Então na última sessão vocês tinham terminado aqui chegando na ilha né, da esperança, famosa esperança aí, que já tem que mudar esse nome inclusive aí, então vocês fiquem à vontade como cartógrafos exploradores aí também mudar o nome da ilha, porque vocês causaram essa desgraça toda né, ao menos os que estavam presentes na época né, o Nallen ou o Awey não tem culpa disso, mas o resto tem. E é isso, vocês terminaram aí na porta da caverna e vocês estavam pensando se vocês iam entrar nessa ou ir pra outro caminho, eu lembro da última sessão. Então, o que eu tava falando na última sessão é pra gente tentar ir pra cá ó, tentar encontrar o Adam, essa era a lógica, aí qual que foi a nossa ideia, tentar atravessar por aqui ó Zang? Não, já não dá por causa que... Vocês já ouviram se isso aí era a fundo? Ah, é verdade. Se você entrar, você afunda, você usa full plate. Ahn, essa árvore, qual é o tamanho dessas árvores? Cara, é pinheiro então, pinheiro alto. Você quer desmatar? Você quer acabar com a ilha mais? Vou arrumar uma pra fazer de ponte. Tá Zang, aqui era o ferreiro né? Ahn, sim, aqui era o ferreiro, aqui era a taverna, aqui era uma casinha e aqui era relógio do Adam. Cara, assim, esse bagulho que explodiu aqui, eu acho que ele já fica aqui meio que pra controlar os mortos vivos, tá ligado? Esse bagulho que explodiu a galinha? A galinha. Por isso que eu acho que é o Adam que tá fazendo, o Adam que tem essa ideia meio, sei lá, de poção. Ele é um inventor, eu acho né, então acho que ele podia tentar criar alguma coisa. Ele mexia com líquidos, não com robótica. E o que é robótica exatamente? Eu também não sei o que eu acabei de falar. Beleza. Caramba, eu não sei o que eu acabei de falar. Acabei de lembrar que todo mundo medieval, mas existe robô então. O bagulho que explodiu aqui é o que? Não sei, foi mecânico. Você lidia em algum momento com coisas mecânicas? Você viu isso na loja dele? Eu não vi nada na loja dele. Eu sei que ele faz poção. Então, aquilo não parece ser uma poção. Não parece ser algo que envolvia alquimia. Bom, a gente pode tentar ir olhar na loja, ver se encontrar algum raço lá. É uma boa ideia. Mas se... É, o problema é que tem aquela torre gigantesca lá, né? Não, é outros 500. Ia ter que passar por ali de um jeito ou de outro. Se a gente for olhar onde vocês querem ir pra cá, a gente tem que passar por ela, de qualquer forma. Que é a única boa route. Pode ser. Se você quer encontrar sobreviver... Vamos lá, deu o que tem. Vamos lá, deu o que tem, então. Então, para onde vocês vão? Para a loja do Adam. Direção do Adam. Direção do Adam. Ok. Bom, pra eles chegarem na loja do Adam vocês levam em torno de uns 20 a 30 minutos andando aí. Não é muito longe, mas também é muito perto, né? Fiz assim também na pé. E, cara, chegando lá, assim, realmente é um lugar praticamente irreconhecível, né? É... Aquela grande mansão que tinha, aquela grande loja. Não passa agora de uma pilha de destroços de diversos tipos e tamanhos. E não parece ter muito sinal de vida por ali, né? Eu quero ver se eu achou um rastro do Adam nela. Você quer procurar rastro? Uhum. Tá, faz a sobrevivência aí. Primeira rola... Mais do dia. Depende de a fecha live já. Vamos gastar um crítico aí já, vai. Só um segundo que eu... Aquele... Tentou na... Ficou. Sei que eu já passei luzes por cima ou não... So... 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 Pegadas meio ferais, assim. É uma coisa... Bípede, mas é fora do comum. Lembra bastante da pegada dos homens ratos. O resto parece realmente pegadas esqueléticas. Algumas pegadas humanas desesperadas. Algumas pegadas humanas desesperadas. Que param o rastro, assim... Pouco após a pira de destroços, né? Mas depois desaparece por completo. Em... So... Um... Uhhh... Ok... Ahn... Eita, tá difícil. O microfone tá morrendo. Fala de novo. Morreu. Pode só encontrar um destroço e encontrar uma bomba no lugar. Cortaram a garganta dele, foda. Ou então. Eles malditos assassinos. Alô? É, Matheus, é o microfone. Tá, fala de novo agora. Quero procurar, tem algum rastro na cabana em si? Que leva pra alguma possível passagem? Então, não tem cabana, né? Alguma coisa na cabana? Então, onde estava? Não tem nenhum rastro? Eu acabei de passar três rastros pra você. Eu vou repassar esses rastros, ok? O resto. Ok. Vendo isso agora. Temos duas possibilidades que já podem acontecer. Ou eles viraram janta. Ou foram escravizados. Eu não vejo o que eles surgiram. Já que só tem três rastros. Bem limitados que são esqueletos e ratos. O sangue. O que ficava aqui? Aí era umas torres de vigia que tinha que espalhar pela ilha pra observar o mar. Tinha essa daqui. Tinha essa daqui. Tinha essa aqui atrás. Tinha essa aqui olhando o porto. E tinha essa daqui. Eu falo. E aí senhores. Vamos ir pra onde? Vamos tirar nossa rota pra cachoeira. Se quiser. Se quiser continuar a gente pode passar pela cachoeira. Mas eu acho que... Eu acho que se acharem deles. Se eles vão estar nas cavernas no segurate. Aonde eu não sei. Então. Pra ir pra cachoeira a gente tem que passar pelo segurate. Será que dá pra passar por ele sem... Sem... Sei lá. Eu... Ele é uma plataforma gigante só né Zane? Cara, agora que vocês estão indo de destroços. Ele é praticamente uma pirâmide mesmo. É um formato ali de pirâmide. Tem uns degraus pra você subir pela frente né. O topo não dá pra vocês ver muito bem daí. Mas parece que tem alguma coisa ali em cima. Não tem nada aí. Não tem nada, nada, nada. Aparentemente não tem nenhum indício de alguém andando ali na região. Alguém na parte de cima. Não parece que tem nenhuma daquelas status que vocês vão enfrentar também na região. Parece que realmente é um segurado que eles conseguiram aí. Só. Não tem nada demais. Então vamos passar pelos cantinhos aqui da vida. E vamos tentar ir na cachoeira. Assim, eu não sei. Eu lembrei do... Eu tô falando da cachoeira. Porque assim ó. Lembra que na cachoeira tinha aqueles bichos. Que foi inclusive um utilizado aqui pra explodir o bagulho. Os Galogarthos. Os Galogarthos. Os Galogarthos. E... Sei lá. Eu acho que... Pode ser que se tiver algum uso sobrevivente ele pode estar lá por conta disso. Mas não que seja o Adam de fato. Mas é a minha ideia. Sei lá. O que vocês acham? Vamos pra lá pra ver? A gente pode passar lá. Eu acho. Eu tô mais curioso em primeiro. Os Galogarth. Pra encontrar o... A coroa ou o cinturão. Que eu sei como está aqui. Ah. Usa o bagulho. Não dá pra usar o negócio agora pra saber onde é que está a Ucren? Será que se a gente estiver mais próximo vai mostrar a imagem mais... Claro. Não sabe. Podemos testar. Eu olho pro... Pro... Pro portador do credente. Será que o portador do credente lembra que ele tá com o credente? Ah. Por isso que eu falei que eu olhei pro portador do credente. Acho que não. Eu lembro. Ah. É... Cara, eu vejo toda essa discussão. Pra onde ir e tudo mais. Você fala... É... O lugar... A gente... A última vez que a gente olhou o tridente foi... Tem um tempinho já, né? Sim. Que a gente olha isso. Que a gente olha isso. Ah, cara. Eu vou olhar agora que eu lembro lá como é que faz a parada. Eu vou botar os meus olhos entre lá. De fazer o movimento ali, tá ligado? Vai lá... Misticismo, então. Misticismo? Peraí que o roll 20... Eu até esqueço esse negócio do presidente Misticismo. Pior que meu... Misticismo acho que não é muito alto não, cara. E a sua sorte. Cara... É o mesmo nível, eu acho. Possivelmente. Relaxa, cara. Mas se você tirar um, você é possuído. Caraca... Não tem nada nisso. A gente não fala. A gente não fala. A gente não fala. A gente não fala. É por isso... É por isso que eu peguei o sortudo. Ah... Começou. Aham. Haverá uma sessão que estaremos livres desses skills. Começou. No chat, não... Se eu tiver 100 mana. Vou castar... Vou fazer uma ilha que a ilha inteira tem silêncio. Caraca, eu tô no chat, velho. É... Cara, eu vou avisar, então. A gente tá apontando pra mim, de fato. A caverna? Agora, vamo... É, aham. Então, agora... É... A gente vai querer ir direto lá pra lá, ou vai querer avaliar o território primeiro? Vamos na caixaria que é o planejamento. E já que a gente sabe que o... Leandro, descontar. Abra lá embaixo. Com base nesses ataques e tudo mais, tem quanto tempo, mais ou menos, que aconteceu esse ataque? Hum... Cara... Faz um sobrevente aí, vamo ver se precisa interpretar, porque o resto sabe, mas você não. Ah, é verdade. Ah, você estima em torno de uma semana, algo do tipo. Ah, tá. É, eu falo então, eu falo que assim, a gente não tá com tanta pressa, porque, de qualquer forma, o negócio aconteceu já tem um tempo, já deve ter uma semana, mais ou menos. Ou tipo, eu olho assim pro chão, tá ligado? E falando. Uhum. Ah, mas deve ter o quê? Uma semana do ataque? Então assim, acho que se for pra matar a gente, pra ficar vivo e prender... o que as pessoas já fizeram, já fizeram, não é? Como se... a gente correr direto pra caverna, fosse... fosse ajudar em muita coisa, entendeu? É. Poder mudar, né? É, eu concordo. E assim, eu imagino que tem algum sobrevente por conta desse bicho scrum que a gente acabou de ver, né? Então... É. Bom, então, bora lá pro cachoeira. Pro cachoeira. Ok. Bom, pra passar na cachoeira, como vocês já sabem, tem que passar pelo Ziggurat. Então, deixa eu botar ele aqui um subzão pra vocês verem ele. Então, realmente, quando vocês passassem ali perto do Ziggurat dando a volta nele, vocês percebem que realmente não tem ninguém tá em volta dele. É só uma grande construção ali, erguida às pressas. Vocês não sabem exatamente pra qual finalidade. Mas... tá bem assim... não vou dizer danificado, mas realmente foi feito nas coxas só pra algum propósito rápido ali no momento, né? Daí é tudo... Posso usar outros indícios? É um... um misticismo pra saber o propósito? Quem tá? Pode. Cê vai querer analisar de longe? Vou aproximar um pouquinho. Que que é aproximar um pouquinho? Rolê-gruta pra algum motivo. É, o cara bateu na pirâmide, velho. Deu um chute. Um... Vai lá e não... Só um cão na mina. É um jeito de funcionar aqui. Descobrir o que que funciona. Cê chuta e vê o que acontece. Dezesseiro de misticismo. Cara, olhando assim a princípio... De onde você tá aí... Não dá muito pra saber exatamente pra que que serve, né? É... Cê vê alguns símbolos ali que você já viu dentro das tumbas que você... Explorou já com o grupo. Mas nenhum deles chega a te dar algum indício de algo específico pra qual finalidade esse ziggurat foi levantado, velho. A princípio você parece só uma construção abandonada mesmo. Ok. Eu consigo ler algum... Tentar entender os inscritos. Cê pode tentar. Já que eu... Já tinha... Lido um inscrito deles. Lá na caverna de macho, usando conhecimento. Faz bastante tempo, hein? Uma semana? Pouco mais. Depois que a gente enfrentou o Krag, então o temporão já. Faz cinco anos até a última. É... Cara, você começa a ler os símbolos aqui de baixo, assim, da parte mais baixa do ziggurat, dando a volta que anda um pouquinho nele. A princípio não te diz nada, assim. Esse símbolo aí parece que só tá realmente enaltecendo um dos grandes monarcas aí. Você até vê o desenho da coroa em um dos símbolos aí, mais aqui do segundo andar. Mas basicamente vai contando a história dele, sabe? Cada andar que você sobe vai contando uma parte da história dele. E na última parte do anel, você vai subindo pra identificar o cartão que tá até subindo com você. Imagina que ele tá ali devagarzinho, já que eu não tô vendo. Exatamente. É que ele não tá mexendo aí o negócio dele. Eu tô indo junto. É, eu tô mexendo a descrição. Esse último quadrado aí que conta a história, né? Você vê que tem uma espécie de hieróglifo, né? Contando ali de um certo sistema de comunicação que esse povo usa usando esses igurates pra se comunicar com outras regiões que tem outros igurates. Zan, isso daqui é uma alavanca? Não, isso é tipo aqueles relógios solar, sabe? Aquele... Ficar projetando sombra em volta aqui. Cara, o meu personagem sabe o que que é um relógio solar? Faz conhecimento. Você é alisarda, né? Sabe? Constituição, pô. É, sabedoria, né? Constituição. Constituição. Falou. Conhecimento. Conhecimento. Ah, eu sou muito... Ih, rapaz. Nossa. Cara, você nem sabe o que é o sol, né? Tá. É... Você nunca viu esse negócio na sua vida, cara. Pra você... Eu subo ali e só lembro pra mim é uma alavanca esse negócio. Eu vou até ali e vejo como é que funciona essa alavanca. Cara, você chega ali e na verdade é tipo... O relógio solar é tipo um triângulo, né? Ele vai no chão realmente. E... Cara, você tenta puxar ali, empurrar... Acha que é uma alavanca, mas não se mexe, velho. Eu olho pra trás pro Boris e falei... Ih, cara. Essa alavanca já foi puxada. Eu já vou me preparar, porque eu chamo a vez que alguém foi e mexeu em alguma coisa estranha. Ah, Zang. Só tá eu e o Boris aqui? Você ia querer subir junto com o Boris e com o Carton? Eu vou subir pra saber o que tá demora, hein? Cara, quando eu falo da alavanca, o Boris se prepara... Eu... Tento puxar a alavanca de volta. Pra mim é uma alavanca esse negócio aí. Você quer puxar com força? É... É pra ativar a alavanca. Então vai lá, foi a vontade de força. Vamos ver se você quer puxar a alavanca. Vou quebrar o bagulho, porque ninguém fala pra mim que não é uma alavanca. Cara, você puxa com muita força assim... Você até escuta um crack aqui na base da bagaça. Cara, eu olho com cara de assustado e me preparo pra alguma coisa. Eu... O que que são isso daqui? Nessa parte... Cara, parecem ser símbolos do... De alguma entidade que eles... Algo do tipo assim. Tem uma certa... Uma certa importância nos detalhes. Vou... Vou... Perguntar pro que nem, já que ele parece... É o mais estudioso. Religião não é comigo. Ei, não sei conhecer esses... É esse... É esse negócio. Eu conheço, não. Tem algo específico. Cara... Você pode tentar, mas assim... É um bagulho muito antigo, então vai ser difícil. Vamos lá. Vamos ver quantas aulas de magia eu pulei. Aparentemente algumas. Cara, você consegue assim... Pegar alguns símbolos parecidos... Que te lembram alguns deuses de... Outras regiões que você já estudou. Mas... Um que tá predominante assim pra você... É que parece um símbolo do sol mesmo. Não é a toa que tem o negócio no meio aqui. Tem alguma coisa envolvendo o sol. Talvez tenha algum momento que não deu o sol da beca, mas... Acho improvável já que... O cartão já puxou de novo o negócio? Eu tô puxando... É a terceira vez que eu tento puxar. E por que você tá puxando um relógio? Cara, na segunda puxada que você deu... Que você tirou oito ali... Nós não fez muita coisa. Na terceira que você deu... O crack aumentou de... Até na parte de cima, a rachadura. Se você puxar mais uma vez, você acha que você quebra? Ele perguntou... Ué? É uma alavanca? Não, é uma alavanca. É um relógio. Eu vejo que horas são, inclusive. Pode ser um relógio. Cara, agora que ele quebrou uma parte do relógio... Fica meio difícil de saber, né? Ele fez um crack... Ele fez um crack tipo... Quebrou uma parte da base. Aí tu já era. A parte da base. É, não dava mais problema após esse relógio. Não dava mais problema após esse relógio. Ele dava que eu aponto o link pra cá. Eu tento... Eu tento lembrar, Zang, onde é que tá... Teste de sabedoria. Pra tentar lembrar onde é que tava... Pra onde é que tava enfiando o ponteiro. É. Rapaz. Aqui assim, ó. Aqui assim, ó. Cara, você tenta arrumá-la do jeito que você acha que tava antes. Você até terminou de quebrar a pedra, assim. Sem querer tentando arrumar. E... Agora você tá aí com a pedra solta nas suas mãos, praticamente. E tá arrumando o relógio. Já não tem mais conserto. É. Se isso aqui foi religioso, a gente foi modificado já. Mas não tem problema ter isso. Aí eu falo. Bom, bom. Pelo que eu consegui entender usando o que eu conhecia do... Lá de baixo. Nessas inscritas. Isso daqui parece alguma coisa de comunicação. Comunicação. Tá. Alguma forma que isso daqui... Envia alguma coisa mágica, algum sinal, alguma coisa. Pode tudo parecendo com esse em algum outro ponto. Não tinha outro igual. Esse na outra ilha. Mas pode ser que já pelo tempo foi derrubado. É. Não tinha outro desse aqui. Não tinha esse daqui aqui. Quando a gente teve aqui. É. É verdade. Muito bem lembrado. Ele tem o posto. Sangue. Esse bagulho daqui é de ouro? É mais um bronze. Não é ouro. Cara, eu poncho comigo. Eu vou puxar comigo esse negócio que eu estourei. Aí eu falo. Eu quero descer e tentar ver se tem alguma passagem. Alguma coisa por dentro desses bagulhos. Eu falo. Só por querer ouvir. Pelo menos sete mãos. Seja lá o que for. Não parece que tem nenhuma espécie de entrada. Nenhum dos níveis desses burates. Ele realmente. Parece que é realmente só usar essa parte de cima. Não tem nenhum índice de túnel. Porta. Algo do tipo. Que eles possam visualizar dando a volta. Em todos os níveis. Ô Leandro. Eu queria ver se tem algum animal. Que eu consigo conversar. Ver qual o estado das coisas. Pegar alguma informação sobre esse. Cara, nessa região que você está agora. Realmente não tem nada assim. Você até vê assim no céu. Alguns abutres voando parece. Tipo rodeando algum espaço aí. Que provavelmente tinha carne. Mas fora isso nada. Não tem nada. Cara, eu vou tentar chamar. Atenção dos abutres então. Uhum. Posso tentar fazer algum chamado. Tipo. É. Faz o. Qual é o nome da Terice? Esqueci. Atenção nem? Atenção nem? É. Pode ser. Tá. Hum. Que que você quer falar pra eles? Eu queria. Primeiro chamar a atenção deles. Tipo. Pedindo ajuda. Sabe? E aí. Gritando também. Que eu tenho. Eu tenho comida aqui. Pra. Pra recompensar pela ajuda. E. E aí. Vou ver se. Se algum desce. Pra. Pra. E vem até mim. Você está com. Você estendeu a mão com comida? Eu vou pegar. Eu vou pegar uma. Uma raçãozinha assim. Na mochila. E estender a mão. E assim. Lógico. Eu vou ficar de olho. Pra ver se o cara só vai dar um rasante. Meter a mão na. Meter o bico na minha mão aqui. E sair fora. Entendeu? Cara. Quando você estende a mão. Com. Com comida. Você vê que. Um pouza. Tipo. Aqui do lado. Tá. Eu vou chegar então. Me aproximar. Opa. Amigo. Com licença. Você consegue me ajudar aqui. Com as informações. Estamos procurando sobreviventes. Do que. Ou seja. Que tem acontecido aqui. Cara. Quando você chega perto. Desse. Urubu. A primeira coisa que você consegue notar. É que. Cara. Boa parte do corpo dele sim. Que tá faltando. Ele tem buracos nele. Ele usa roupas. Parecidas com as que vocês enfrentaram. Das criaturas da tumba lá dentro. Puta que merda. Ele. Ele fala alguma coisa. Ou ele fala igual ao Galogarto lá. Cara. Ele tá tipo. No momento ele tá falando. Ele tá tipo. Costando as penas. Assim. Com o cubico. Enquanto você vai falando pra ele. Vou me aproximar mais. Pouca comida. Fala amigo. Você consegue me entender? Consigo. Ok. É. Sabe o que aconteceu aqui. Nessa ilha? Claro. O monarca despertou. O seu reino agora. Será reconstruído. Monarca. Quem seria esse monarca? Acho que eu tô um pouco desautorizado. É. Você porta a arma de um deles. E não conhece ele? Ah. Ok. Então eu imagino que seja um homem. Muito poderoso. Certo? Você sabe qual o objetivo dele? Eu acabei de dizer. Reconstruir o reinado. Agora cadê a comida? Ok. Só uma última informação. Assim. É tipo. É. É. Aguizando outra. Está perto de você. Comida. Aqui que tem comida? É, na verdade. A gente estava chamando outro aqui. E aparece outro aqui. Aúnde está? E Euνα do Renal. E aparecer um voando em cima. Ora vamos. Se ele tivesse comida, ele já tinha oferecido pra gente. Cadê a comida? Na verdade eu tinha chamado um só aqui. Eu não tenho comida pra todos não. Mentiu para nós? Não, eu não menti, eu pego comida e vou... Cara, esse aqui ele tenta morder na sua bolsa a comida. Deve estar aqui em algum lugar. Caralho, velho. Cara, eu olho para os outros e falo, ah, deu certo. Ele tá falando com o bicho, né? Falar com o bicho, a gente começa com... Caralho. Cara, ele tá tentando rasgar a sua bolsa. Você tá puxando? Tem mais no céu desses bichos? Tem. Muitos mais? Uma meia dúzia, né? Tá, eu vou pegar então umas duas rações da minha mochila, tipo, abraçar a minha mochila, tipo... Então, ele tá rasgando sua mochila, como você vai pegar? Não, eu vou meio que puxar dele assim, para não deixar ele pegar. Ah, você tá tentando segurar a comida da gente? Eu estou pegando a comida, calma aí, tem coisas... Caralho de comida. Comida! Eu vou pegar então e meio que jogar no chão e saindo aqui, tá ligado? Tipo, para trás assim e jogar aqui nessa parte que é a comida. Cara, eles juntos começam a comer ali, ela sendo grotesca de abutres zumbificados comendo a parada no chão. Enquanto isso, eu vou descendo com esse bagulho aqui, que é tipo uma massa na minha mão agora, pelo jeito. Cara, eu fico preparado para tacar ali uma porrada nesses bichos aí, cara. Cara, eu vou chegar lá, eu percebo, então acho que ele é meio agressivo, imagino? Eu vou descendo também. Eu falo... Calma, 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 não tem necessidade. É, ele passou a informação realmente que foi um monarca que despertou e vai querer reconstruir o reinado dele. Que informação agradável! É, esses bichos, na verdade, deu para perceber que, diferente do Galogarto, esses bichos parecem... Assim, me deu a impressão de que eles estão aqui mais por conta própria, mais por vontade própria. É, o Galogarto realmente parecia estar sofrendo e tudo mais. E meio que foi forçado a fazer experimentos, agora esses daí são tipo zumbis. E estão aqui por, sabe, realmente apoiam o tal monarca. Inclusive essa arma aqui deu tipo a ponça e o tridente, inclusive essa arma aparentemente é de um deles, logo. É, eu tô surpreso porque eles não te atacaram quando veio o tridente, teve esse problema. Nala, enquanto você tá falando isso para eles aí, aí o cara tá fazendo isso com a placa de cobra aí do relógio. Você vê que esse aqui tá voando, ele olha para você e fala, ei, ele quebrou o comunicador! Aí todos os outros viram para você assim, vocês não entendem, é só o Malen. Aham. Eu falo... Ô pessoal, o que tá rolando? O que ele acha que é? É, quem quebrou o comunicador... É, é o relógio, né, o Leandro? Isso, aí você entende que é o negócio que o Cartoon tá segurando. Aham. É, Cartoon, ele não gostou que vocês quebraram isso. Eu jogo para cá o agulho. Ah, ele pediu... Ela tava aí! Ô Leandro, ô Leandro, posso fazer um reflexo para poder ter que ser assimilado a mão dele quando ele for jogar? Só tipo assim, não, não, calma, devolve o estado. Hã? Pô. Ah, que coisa legal. Aí, porra, velho. Faz uma iniciativa aí só, Cartoon, eu sei que você vai rapido. Ah, não, velho. Pera aí, o que eu tô achando aqui? Quer ver que o Harry vai critar? Agora eu não preciso. Tá, você não consegue bloquear o braço dele antes que ele arremessa a parada. Eu, tipo, seguro assim e falo, calma, calma. Não, é para você devolver onde estava. Aí eu começo a, tipo, a cacarejar, sei lá como chama, qual aquela palavra. Cara, ele fala isso, eu vejo os bichos olhando para mim e eu jogo lá para cima, Zang. Não, não. Caralho. O cara falou? Eu, 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 eu tô meio que segurando, eu tô meio que segurando, tipo assim, tá na sua mão, não tomei de você, mas eu tô tipo assim, não, calma, devolve onde estava esse negócio. É mais para cima, não é no degrau. É, ele falou, não, 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 não é no degrau, sobe, eu acho que tava lá em cima, não tava, deixa lá onde estava. Cara, você tá levando, tô, é a ordem do corvo? É sério mesmo, velho? É, sei se eu faz aqui, entendeu? Ei, você que porta o tendente do monarca, vai deixar isso passar? Eu pego o relato do meu cartão e vou levar, não dá isso aqui, não leva. Eu tô conversando com ele, calma, tô conversando. Ele está te desobedecendo. Mas aqui é uma democracia. Cara, eu... Você é um monarca, não pode. Eu tô com o bagulho na mão, Zang, eu não tô entendendo da porra nenhuma que tá rolando, velho. Você chamou de monarca? Sim. Ah, ele falou que eu sou monarca? Sim, qual de sua arma? Ahn... Zang, cara, eu jogo no chão. Pronto. Ei, não tava aí no chão! Ele pegou, pegou. Cara, ele tá chegando perto do Zang, eu pego minha lança, velho. Eu não vou ficar levando... Cara, eu me recuso, eu tô falando em jogo. É pra você, ele tá só gritando no... Aquele barulho de abutre e alto. Não, sim, mas é que o Naren falou aqui, o cara que tá falando. Sim, sim. Eu tô falando. Eu me recuso a obedecer a ordem de um corvo. Eu não vou. É óbvio. Você falou que ele recusa a obedecer a ordem de um corvo? Sim. Nós somos abutres, imbecil! O que, cara? O que a gente tá falando? O que a gente tá falando isso aí? Eu tô com a lança na mão, Jas, aí, nesse momento. Veja, veja, portador do intendente! Ele nos ameaça! Faça alguma coisa! Calma, mas não tem necessidade aqui. A gente vai continuar, a gente continua o nosso caminho, tá bom? Cara, eu tô falando assim, eu tô ficando confuso, tem muita gente falando. Eu tô... Parte eu falo com... Tipo, a língua de humanos. Parte eu tô catarejando. Parte, tá ligado? Daqui a pouco começa a latir. Também. Entendeu? Mas eu tô, assim, falando. Calma, não precisa. Não tem necessidade. É difícil saber, sabe? Enfim. O que eles querem? O que exatamente eles querem? Cara, eles estão me chamando de Monarca. E... Tava falando que vocês estão me desobedecendo e querem que o negócio fique lá em cima, entendeu? Cara, ele começa a te dar cabeçada na boa, assim. Vai, Monarca! Faça alguma coisa! Eles só querem que te leve o negócio lá pra cima? Eles só querem que você leve o negócio lá em cima, vai lá. Ó, ó. Eu vou falar um negócio aqui. Tipo, eu falo, né, com a minha língua mesmo. É... Só que eu vou falar um negócio que você ignora. E aí, ó. Eu pego o tridente, meio que bosta no chão, assim, ó. Eu ordeno a você que leve o relógio de volta pra sua posição original, sabe? Você vê que um deles aqui de trás, ele olha assim... Mas o Monarca da Ordem, ele não mandava? É verdade! Ele fala o quê? O Monarca? O Monarca da Ordem, ele não mandava? Não é a mesma coisa. Eu pego o negócio e levo. É. E aí, eu... Levo lá em cima e coloco no... Mais ou menos no local que tava maquiado em cima. Você vai tentar fingir que não tá quebrado? Tipo isso. Então, ó. É difícil, hein, cara? Eu percebi que tá quebrado. Porra, o bagulho tá solto, velho. Não, não. Eu... Meu Deus do céu, cara. Eu falo, ó. Eu, então, como Monarca, ordeno vocês que voltem às suas atividades anteriores. Eu quero que vocês voem aqui e apenas monitorem a região. É o que estamos fazendo. Não, não é o que eu tô vendo. Vocês conseguem olhar o... Estamos na região e estamos voando. Acho que está implícito. Eles têm um porto. Eu quero que vocês subam lá e olhem lá de cima pra ter uma visão geral de tudo que tá acontecendo. Não confunda as coisas, portador do tridente. Você é o Monarca da sua região. Nós temos o nosso próprio Monarca. Você não nos dá ordem. Estamos apenas fazendo com que você cumpra seu papel nesse lugar. Leandro, minha picha não tinha caído direito ainda, tá? A minha cara, assim, eu tipo... Ah, tá. Aí, ó, olha, se eu... Ah, não, então... Ele estava achando que mandava na gente? Não, não. Lógico que não. Acho que ele estava, acho que ele estava. Não estava. É muita ousadia. O portador da coroa jamais deixaria isso passar. É, devemos avisá-lo. O que que é, né? O que que é, né? O que que é? O que que é? O que que é? O que que é? O que é que ele fala isso? Aí eu falo em português, tipo, e na linguagem humana que eu falo... Gente, ataca. Eu vou lá e já parto pra dar uma dentada nesse... Eu já vou sacar. Nesse meu... Nesse tá mais próximo aqui. Você já vai bater nele? Vou. Gente, eu vou sacar. Eu acho que ela nunca tá mais atrás. Tá, faz iniciativa aí e... Vamos ver. Deixa eu falar iniciativa também já logo. Meu Deus. Caramba. Tudo isso porque eu... Tudo isso porque ninguém me falou que não era uma porra de um relógio. Tudo isso porque... Quer dizer, não era uma alavanca. Que desgraça de gente. Mas eu queria que quebrasse. Era comunicador. Coisa boa. Cadê o que é comunicador? Alguma coisa que tá escrito aqui. Ok. Então o primeiro é o Kirei. Que tá lá em cima. Eu vejo... O que tá acontecendo lá embaixo exatamente? Não, eu gritei. Tipo, ataca. Acho que você deve ter ouvido também. Não, tá muito longe. Não dá pra ouvir, pô. Não é tão longe assim, não. Não dá tão longe assim, não. Não dá tão longe assim, não. Dá pra ouvir. É. A investidência aqui eu acho que é impossível. Só pra sair de 30 minutos, por favor. É, é um pouco difícil. Tem um bicho perto aí, não sei se você tá vendo a tela de alguém. Aqui ó. Tô vendo que vir pela live, por enquanto. Já que não é mapa de dança, acho que não tem problema. Por enquanto não. Então dá pra atacar esse próximo. Descer e atacar. Eu acho que investi difícil, já que o terreno é difícil. Meio íngreme. Vou dar um ataque normal então. Ainda bem que você rolou dois ataques. Foi o primeiro. Ah, você foi nesse carinha aqui, né? Sim, esse mesmo. Ok. Isso foi investida ou normal? Se der fazer investida, eu faço. É, é uma escada, você que sabe. Você chega sem a investida, né? Você tem isso? Então eu vou normal. Sem investida. Eu grito nessa hora e falo, gente, eles querem voltar e reportar o líder deles. Agora é o Boris. Não deixe que saí voando. Eu vou dar um tiro nesse daqui. Posso ter posições voadoras. Pode tirar. Se bem que eu não andei, eu vou jogar a marca da presa antes. Gastar um timezinho. Aquele de cima já foi, né, Leandro? Não, mas deixa ele avisar. Bora usar a vida na área inteira que a gente tá aqui. Quem você acertou isso daqui? Meu Deus, Leandro. O que ele tava já tava decolado, mato, né? Ok. Cara, você atira nele e explode em pedaços do chão ali, se desfazendo nos últimos degraus do Ziggurat. Agora é o Nallen. O Alwyn rodou, Leandro? Eu deixei que tava aqui descrito. Ah, tá. Beleza. Cara, eu vou dar uma tridentada nesse que tá mais próximo aqui. Ele quer me bater com a arma do monarca. Ele conseguiu, inclusive. Você dá um cutuco nele, você machuca um pouco, mas ele ainda tá voando, né? Ai, ai! Somos aliados! Esqueceu! É... Tá. Eu ia falar sobre o movimento, mas acho que não precisa, não. Cartorac. Cartorac. Tá, vai. Cartorac. Ah, tava mutado, desculpa. Eu ando pra cá... Agora o que que é o microfone? E eu bato nesse cara aqui, ó. Ok. É tapinho, mas. Não sei a prata. É tapinho! Beleza, você dá uma alabardada no bicho ali. Também ele não é muito resistente, só se acerta ali o corpo dele inteiro varado, praticamente. E põe ele no chão ali, morto, mais um deles. Boa. Ah, tem alergia ao deserto. Alergia à fita de pombo. Exato. Agora é o Owen, deixa eu fazer um ataque pra ele aqui. Vou dar um ataque básico. Flechada. Ok. Cara, o Owen ainda acertou uma flechada na testa do Abubi, que também cai falecido no chão. Enquanto acabou isso. E todos estão mortos. Uma pergunta, quando eles morrem, eles evaporam ou ficam ainda? Não, eles não evaporam. Eles viram só realmente um pedacinho, os decréptos no chão. Então... Eu quero ir pra cima e ver se algum outro que não desceu junto. E tava olhando em cima. É, os que tão voando? Se tinha algum outro ali que olhou ou todos desceram? Não, tem uns voando ainda, mas não desceu todos. Eu consigo reparar se eles perceberam que a gente literalmente matou aqui os caras? Cara, Abubis são bem sensitivos a carne e, assim, cadáver, né? Como eles já são cadáveres e vocês não chegaram a sangrar, você interpreta que eles não sabem como é que aconteceu. Veja... Então... O Flávio e o Rabião falaram, ó... Eles iriam contar pra alguém. Então tem um líder deles... Eles iam reportar aqui, por isso que eu preciso atacar, entendeu? Então a gente tem que tomar cuidado. Falaram o nome... Nome do líder. Não, né, Leandro? Não. Só falou que ele era o Monarca da Coroa. É. Eu explico assim, eu falo, ó... Eu conheço isso, Leandro? Eu sei de história de Monarca e tudo mais. Sabe? Era pra saber, pelo menos. Os Monarcas... Tá, eu explico, então. Falou. A gente já sabe que a gente tá nadando e o que a gente vira. Mas, então... Fala, ó... Ele queria reportar pro Monarca que não daí é a best região. No caso, eu sou... Ele acha, tipo... Ele me chama de Monarca, só que seria um Monarca de outra região. E aí ele tem um contato dele. Isso é uma... Isso é uma... Uma vantagem boa pra gente. Não. Não é uma vantagem... Não. A gente pode fingir que é uma comitiva do Monarca. E... Mostrar o Monarca deles. Eu não acho que essas criaturas eram inteligentes. Eu sou suficiente pra perceber que o Nader era um Monarca, né? Uh? Acho que eles só fizeram isso com animais ainda. Mas, quando ele perceber, a gente já vai estar próximo o suficiente pra... Ah, eu não sei. Sei que eu tirei o negócio lá e eu quero levar aquele negócio com a gente. O negócio tá lá tomado, que eu queria tentar... Não vou pegar o negócio. Mas largou lá. Eu vou pegar o negócio e... Daí quando eu tô descendo eu falo... Esses corvos mandando na gente. Aliás, por que que você quebrou o relógio? Cara... É uma alavanca. Era uma alavanca. Aliás, não é um relógio. É uma ferramenta que o Nader só passa a se comunicar. Meu Deus, quem... O melhor é a gente cortar o contato daqui com... Cara, eu não sei se eu venho. Eu olho assim e falo. Tá bom então. E tipo, só vou andando pra onde a gente tava indo. É, a gente vai... A gente tá indo pra Cachoeira, né? Uhum. É. Já recarrega o mosquito, aproveitando. Bom, continuando em direção a Cachoeira, vocês passam aí por essa grande ponte de pedra, que surpreendentemente está resistente após acontecimentos recentes. Vocês passam ali também, depois de alguns minutos, mais em mais uns destroços de torre que tinha ali pra cima e numa residência que tinha ali provavelmente alguns trabalhadores que tá aí há mais tempo também, ou que um pescador dessa região aí, que vocês já foram naquela Cachoeira e tinha uma certa ponta de peixes. Nessa... Nessa... Nessa área da... Naquele da ponte, tem algum rastro? Hummm... Não, não parece. Aí eu falo, bom, parece que ninguém passou por aqui. E vocês chegam lá na Cachoeira, que alguns de vocês já conhecem. Boa. Cara, a princípio, aquela Cachoeira que vocês já tiveram aqui antes, que era bem povoada de galogartos assim, não parece ter nem um sinal de vista, velho. Essa Cachoeira não tinha caverna atrás dela não, né? Não. Essa não tinha. Ok. Aqui, Zangueira. Ela era rasa, né? Tinha uns peixes aqui, não tinha? Sim, vocês conseguiam lutar dentro da água aqui. Eu venho até aqui, subo ali, olho pro lado, olho pro outro lado. É. Tipo, só isso? Profundo. O cara teve que subir na pedra, né? O cara teve que subir na pedra, né? A água pra falar isso. É foda, né? Cara, eu vou... A água parece que tá diferente ou a água tá igual ao salto? Cara, a água parece que tá igual. A cachoeira daquela renovada. É bom. Parece que não tem mais nada, mas a água tá normal. É. Eu pensei que aqui talvez pudesse ser alguma coisa. Algum rastro aqui em volta? Só de passos de criaturas, aquela que você já viu dos homens ratos. Aparentemente, viram aqui pegar água pra eles mesmo, talvez. A própria pata dos abutus, que você já viu algum deles pousando aqui. Pela marca da pata que você acabou de ver os bichos. Só se não é de coisa vindo beber água mesmo. Nada demais, assim. Nenhuma criatura sem ser aquela bizarrista dos ratos ou esses corvos malucos. Isso aí. Bom, tirando... Aí eu falo, tirando aqueles cacho... Cacho ou sei lá o que... Que vem atacar a gente e os corvos, não tem nenhuma pegada aqui perto. Então, a gente só tem uma entrada que provavelmente... A gente tem agora duas substâncias. Aqui tinha rastros... Dos... Dos... Criaturas que vêm atacar a gente. Parece que um rato... E a... Outra. Qual deles os senhores queriam? Mas a gente só tem entrada da caverna e a gente sabe que a coroa tá lá. Então a gente vai pra caverna. Tá bom. É. Tem duas entradas na verdade aqui, tá? A entrada que... A entrada aqui... É, uma são dos ratos ali, né? É... A seleção dos ratos, ó. É... Um dos nossos... É... É uma questão de, assim, de uns 30 minutos andando de uma pra outra. É... A possibilidade de luta, realmente. É... Então vamos ocupar dos ratos primeiro. É... Pode ser. Eu acho que... É... A gente tá... Eu... Tava crente que aqui poderia ter alguém, algum sobrevivente, alguma coisa parecida. Ou a gente pode aproveitar que estamos aqui e vamos até o final da ilha. Leandro, até o final da ilha aqui e depois a gente volta. Os ratos, você falou que é só de bicho, coisa padrão, né? Não tem nada muito de... Humano, nem nada não, né? Não, não parece que tem nenhum raço humano, assim, faz um bom tempo que vocês andaram. Aham, ok. O Cartura quer passear até o final da ilha. É... Cara, quando se fala passear, parece que eu não tô fazendo nada, mas eu quero procurar sobreviventes. Cara, é que, assim, a ilha, ela não é muito grande, tá? Apesar de vocês andarem, levar um tempo pra vocês andarem de ponta a outra, Vocês conseguem ver no horizonte, assim, o que que tem lá onde vocês estão querendo ir, sabe? Aqui, tipo, realmente parece que não tem nada, assim, é só terra desolada. É só mais destroços lá na frente, que é o que você tá vendo aqui de mais uma possível casa que tinha aqui. Aqui era uma antiga madeireira que tinha na região. Então, já virou destroços também. Ali era só outra torre lá na ponta. Fora isso, só água em volta de vocês. Ah, então acho que dá pra meio que ignorar e ir pra cá, né? Sei lá. E aí, povo? É, eu falo, vamos pra caverna. Cara, eu sinceramente... Eu acho que a gente vai pra caverna, porque a gente não achou muita coisa aqui fora. Qual que eu moro nessa? Não conseguiu tanta informação. A gente pode ver primeiro, então, a caverna dos ratos. Sim. Tá, então vamos pra lá. Gente, eu vou ali pegar um pouquinho de água e já volto aí, tá? Cara, faz o seguinte, vai lá pegar um pouquinho de água. Eu vou na cachoeira ali pra pegar água, tá? Tá bom. Provavelmente tem bastante. Cara, vocês andam assim, questão de... A renda da árvore. Tem um pouquinho do tamanho que vocês foram aí até a cachoeira pra voltar, né? Mas ainda tem em torno de uma horinha assim. E vocês chegam aqui nessa parte que era uma casa, né? Onde vocês já chegaram a entrar aí. Deixa eu ver... Acho que tem até o mapa da casa aqui. Peraí. Só pra vocês lembrar como é que era. Pelo caso, agora ela não existe mais, né? Virou um laboratório dimensional. Mas só pra vocês terem a dimensão dos destroços, né? Então, toda essa região que vocês estão vendo que era a casa, ela vê abaixo, basicamente. E essa caverna aqui, que vocês viam atrás da casa, que era uma caverna pequena, agora ela praticamente está em cima desses destroços. Como se ela tivesse sido expandida pra ter uma saída mais fácil. Tá, Zang. Lembra que aqui a gente lutou contra aquele rato lá, né? Sim. Tem esse buraco aqui ainda? Sim, o buraco tá aí como se tivesse aquela cova recém-camada. Ah, tá. Não, beleza. Tá, e aqui então, tipo, a gente tinha meio que bloqueado. Lembra que um monte de escombro. E... Obviamente que a casa inteira tá destruidaça, né? Sim, tá tudo abaixo. Tá, e aqui só tem... Eu olho pro Boris e falo, bom, e aqui só passou rato aqui? Eu vou olhar pro rato. Sei lá, sobrevém de novo. Só tem rato, inclusive, que tem um debaixo de você. É isso que você descobre. Se tirar um, vai ser. Cara, aparentemente sim, tem várias pegadas de rato de diversos tamanhos diferentes aí. E parece também ter sinal de alguma coisa sendo arrastada pra lá. Antes de subir no destroço. Ah, não. Alguma coisa foi arrastada. Isso é... Bom... Vamos dar uma olhada nisso. É... A coisa era grande ou pequena? É o tamanho de um corpo normal. Aparece algum sinal de resistência no... Não parece. Daí diz que ele tá desacordado. Eu vou pegar um pedaço de madeira que achar e começar a organizar pra tentar fazer uma tocha. Fazer o quê? Você não tem tocha? Porra, eu tiro uma tocha e pego pra ele. Eu não pego só. O cara quer fazer show off de sobrevivência, cara. Deixa... Ai... Cara, deixa... Quer andar de bear grills aqui, ó. Eu aceito a tocha. Eu pego... Já que ele... Eu pego e preparo pra acender ela quando a gente for entrar. Entrar no buraco. Ok. Bom... Vocês vão ter que dar uma escalada de leve nesses troços, porque não é uma coisa... É... Assim, tão fácil de subir, né? Porque... Pode ter alguns passos falsos aí. Uma coisa que você pisa e quebra. Então é um pouquinho delicado essa escalada aí. Oh, Deus. Quem é o primeiro? O Teste. Ahn... Cara... Eu não vou ser o primeiro ali. É muita escalada? Pouquinho. Tipo com uns dois metros, vai. De destroços. Ah, cara. Eu... Eu vou... Eu vou na frente. A flechismo? É. Vou querer sumir... Também. Vamos primeiro. Beleza. O Nali consegue subir ali aparentemente sem muitas dificuldades. Chegar até ali a porta da caverna, esperando vocês. Eu... Eu quero... Chegar aqui em cima... Pegar minha corda. Falar... Nali, segura aqui comigo. E jogar a corda lá pra baixo. Paixonar o fogo. Assumir. É. E usar a corda pra subir. Caralho. Beleza. É. Vai lá. Vocês tem... Boa. Embaixo tem bônus. Deixa eu fazer o teste aqui do... Do... Dezoito. O... Dezoito. Cartor que foi dezesseis. Tá ok por enquanto. Ok. Então você consegue subir sem problemas ali até a direção da caverna. E agora... Coloquem a venda aí por favor que eu vou trocar de mapa. Me obrindo. Alguém transmite... Peraí, então eu já volto. Vou aproveitar e já voltei. Tá. Niklos. Abre aí a live. É. Agora não pode mais olhar a live, hein. Dole uma. Dole duas. Dole três. Não pode mais olhar a live quem tá jogando. Já fechei já. Deixa eu botar vocês aqui e já falo pra vocês tirarem a venda, peraí. Devei inclusive entrar com a minha conta de câmera aqui pra conseguir ver pro salário. Acho que é mais fácil. Quase desnouca no queixo, eu acho. Voltei. Agora eu... Põe à venda, Raonic. Oi? Põe à venda. Já to. Tá vendo tudo aí. Toda mano. Tá de hack. É. É o all hack que eu tenho. Olha o meta aí. Meta Game. Metaverse? Meta Inverse. Vou colocar aqui uma pool no Twitch quase. Quantas armadias de pinta. Quantas o que? Quê? Quantas armadilhas a gente vai pisar? Fazer uma botinha rapida. Porque a arma da resposta é assim. Nem vai ter armadilha, cara, confia. Ok, podem tirar venda. Chegou, eu acho que chegou o nosso primeiro atrasado. Minha câmera, é minha câmera. Ah, peraí. Onde tá a câmera? IFT Câmera. Nome criativo. É minha câmera. Calma então. Por que raios você tem uma conta chamada IFT Câmera? Acho que é meio claro. Porque aí eu consigo usar o computador e transmitir para o celular. Tipo um RPG por exemplo. É um miserável. Eu mostro a câmera de bestia pelo celular. Vamos lá. Primeira coisa que vocês notam aí na caverninha quando vocês entram. É escuro, pra quem não enxerga no escuro. É escuro realmente. Lugarzinho aí. E de cara você já consegue enxergar que tem um esqueletinho humano aqui na frente. Ok. Eu já quero acinei a tocha. Ah Zang, eu que vejo no escuro. Até onde que eu consigo ver? Você consegue ver até a primeira curva aqui. Ele tá morto assim, lógico. Já vi o esqueleto. A esqueleto. Talvez você já viu. Ele tá morto, tá morto. Eu digo, tem pedaço de carne nele ainda? Ou já foi tipo... Não, parece que foi comido quase literalmente até os ossos. Porque deu um tom ruídos. Tá. Tem vestimenta? Equipamentos? Tudo rasgado. Ele tá portando uma espada longa aparentemente. Que teve sinal de lutas. Ela parece que foi quebrada com uma espécie de ataque. Então ela tá tipo metade cravada no chão. Parece ser bem antigo. Ah, a espada. Parece ser a espada do povo que a gente achou antes. Lá da tumba. Não. Espada normal, de humano. Espera aí rapidão. Humano lixo. De boa. Humano lixo. Quando ele fala isso eu olho torto pra ele. Não falei não, cara. Eu falei. Parece que tem um saquinho de moedas jogado no chão. Eu já venho pra cá, Zang. E... Eu vou pegar o saco de moedas e passar pro Cartur aqui. Cara, vocês tinham uma quantia gigantescamente gigante de... 10 tibares. Nossa. É bastante coisinha. Seja lá quem foi o pego aí. Era uma pessoa humilde. Cara, Leandro. Nesse momento. Assim. Ele cogita trair toda a equipe dele. Pra matar todos e ficar com dinheiro. É. É, bom. A gente tem que continuar. Não adianta, né? Aqui... É. Faz quanto tempo esse raço que você tava seguindo, Boris? Tem uma noção de quanto tempo? Tem alguma noção dos raços? Alguma coisa? Manda aí outra sobrevenção. Vamos ver. Se você lembra. Já que você não olhou isso na hora. Tô gastando... Tô gastando todos os meus dados decentes no sobrevimento. Pelo menos alguma coisa, né? Cara, você estima que faz pelo menos aí... Quase duas semanas esse máximo que você pegou. Ih, essa pessoa tá morta, cara. Já foi. Pois então. E uma coisa que vocês escutam também quando vocês estão entrando na caverna aí. Primeiro é que ele... É um cheiro realmente de... Sabe cachorro molhado? É um cheiro que essas criaturinhas que vocês já conhecem emitem. É um cheiro desse emanando na caverna inteira, pra começar. Maravilhoso. E vocês escutam barulhos ecoando de picaretas batendo em minérios, aparentemente. E aparentemente também é uma espécie de... De trilho. Alguma coisa fazendo... Alguma pedaço de metal fazendo barulho de carrinho. Passando, sabe? Caralho, os caras fizeram São Paulo aqui embaixo. Tá, a gente vai continuar aqui então... É monocromático, é Curitiba. Se vamos... Não tá frio assim pra ser Curitiba. Mas é monocromático, a Curitiba é toda cinza. É verdade. E aí, a gente vai continuar aqui ou não então? Já que faz tanto tempo. Vamo. Vamo. Se faz tempo aqui tá seguro. Não, mas olha esse barulho. Ó, no primeiro ano a gente vai tá ajudando os... A gente vai tá ajudando os... Ajudando o quê? Os faraós... É fazendo uma... Meio com... Dá pra reparar que é pela voz que é uma piada. Ah. Ah não. Tá. Vocês não querem então. Vamo. Mas antes de qualquer coisa, deixa eu fazer uma patroa na frente, né? Eu invoco minha gata. Boa. Cara, você invoca a gata assim, e ela consegue ver ali na frente que tem realmente um trilho aparentemente de mineração. Né? Né? Nada assim... Acho que... Mas faz conhecimento. Vamo ver quem conhece esse tipo de coisa, vai. Vamo ver quem conhece esse tipo de coisa, vai. Vamo ver quem conhece esse tipo de coisa, vai. Vamo ver. Já viu em livros, alguns estudos sobre aceleramento de transportes. E aqui na frente você consegue ver aquela pedra verde, que você já viu aí quando o Adam tava estudando um pedaço dela, né? E nessa pedra tem um carinha ali minerando com uma picareta. Um ratinho desses, praticamente pelado, só uma tanguinha e uma picareta na mão dele, picaretando ali a... a pedra, né? E aí, deixa eu ver se ele vai perceber com sua gatinha... Não, é um esquive escravo ali, ó. Ah, esquive escravo. Calma aí... É porque eu tô pela tal do Nicholas e tá na gente ainda. A gatinha, ela usa qual o tamanho de futividade seu? O meu. Então faça. É o único jeito que eu eduquei pra não fazer futividade sem morrer por causa dos dois dedos. Ok, acho que nem preciso fazer o meu, mas vamo lá. Boa. Cara, esquive escravo ele ignora praticamente sua gatinha, porque ele nem sabe que ela existe, né? Escondida aí nas sombras da sua forma etérea. Ele continua minerando ali sem mais nem menos. E aqui nesse caminho que você chegou agora tem uma bifurcação, né? Você pode seguir pra frente, pra esquerda ou pra baixo, pra direita ou pra onde você quer ir com ela? É... Tipo, tem alguma coisa incrível dizendo que nesse estilo estão descendo ou subindo? Ahn... Parece que você tá descendo um pouco e indo pra direita. Então eu quero ver mais a entrada e ver o que tá descendo por enquanto. Quero ir pra esquerda. Tá, indo pra esquerda você anda até você visualizar mais aquela pedra, né? Algumas pedras já realmente, assim, totalmente extraídas. Então ela tá com uma aparência meio esbranquiçada, assim. Não tem mais o que extrair dessa pedra verde, aparentemente. Então eles abandonam. E mais um esquive escravo aqui na frente minerando outra exceção dessa região. Bom, eu vou precisar de um teste por atividade e eu não se mantendo. Ahn... Vou fazer o meu aqui. Vou deixar o meu se mantendo esse ideia. Mas é só 25, eu acredito que ignora. Ok, ele também nem nota a presença dela pelo barulho da picareta, ele só deixa você passar. Vou ainda observar Tá aqui Eu vou precisar que a sua gata Faça um teste de reflexo Ela leva o seu Vai escudir a gata Que envolve o atributo Então vai lá, reflexo Porque se ela não tem ficha própria Então não tem que desistir Ok Cara, do nada assim ela nem Tava prestando atenção em você também não Se você vê pelos olhos dela Do nada vem um trem quase descarrilhando Desses carrinhos de mineração E ele passa com tudo pra trás E ela consegue dar um pulo pra cima Há tempo de esquivar E esse carrinho aparentemente tava carregado Ok, vou continuar movimentando Aqui você tem o caminho pra esquerda e o caminho pra direita Mesma lógica O meio que é a entrada A esquerda? Isso Cara, aqui pra esquerda Você vê mais a pedra totalmente extraída Beleza O trilho só segue aqui E nessa parte aqui da frente Você vê uma espécie de plataforma de madeira Ficando acima dos trilhos Onde parece que tem umas criaturas ali Mais armaduradas Que parece que tava historiando esse trabalho Então aqui você tem Duas dessas aqui E um desses daqui E aqui E aqui na frente você vê mais dos Escaven escrav minerando Deixa eu tirar aqui Deixa eu fazer o teste dessa galera aqui Pera aí Beleza Parece que é o fim do trilho aí, né? Não, ele passa por baixo dessa plataforma Que massa Gostei do estilo Obrigado Ficou bom Esse aqui nada O outro Enquanto Olha, tirando irmãos E o outro E o outro Cadê? 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 Foi 35 que você tirou ou foi 25? 25 Tá, então cara, quando você chega com a gata aqui perto Os guardas ali em cima parecem que estão cagando por ela, mas esse daqui quando ele vira Ele dá ponta assim pra gata Falta um guinhechado de rato E os guardas já dão um sinal pros cães que ela também pra cima dela E aí acho que ela soube né Aquele filme dos alienígenas que invadem Invasores de corpos E aí a gata volta e você... Cuidado Ok Agora se quiser passar o feedback do que você viu lá na frente Fique à vontade Pelo jeito eles desenvolveram muito porque tem ver o Robin aqui embaixo Eles conseguem se movimentar bem rápido com os porrinhos aqui Tá e o que que a gente pode tentar... Mas... Você viu alguém? Não alguém, eu vi vários ratos E as vestimentas variavam Algumas armaduras Estão trabalhando com as caredas E lá no finalzinho eu encontrei Alguns armadurados E um bem estranho né Eles parecem bem organizados então né E vocês acham que... Assim... A minha ideia era tentar encontrar sobreviventes Você acha que alguém aqui tá... É uma pessoa? Tudo bem Errado no caso Nada demais Será que mais pro fundo não tem nenhuma sala onde estão mantendo eles como reféns Ou talvez até escravizando eles? Ou sobreviventes? Os carrinhos estão... Descendo então Tem mais coisa lá em parte Muito mais O Leandro Facilita aí pra achar o Adam Eu quero ver o monólogo do Ip É o que? Facilita aí pra achar o Adam Eu quero ver o monólogo do Ip Nada é fácil no meu mundo Foda Ah então a gente vai avançando É isso? Dá pra te enfrentar Os lindos aqui em cima E seguir retos tentando ignorar eles Mas tem carrinho passando frequentemente pelo jeito carregado naquela pedra verde E tem alguns criatóis desvaziados aqui em cima E eles talvez sejam alertas agora Porque você falou que viram sua gata né Os lindos são quase inteligentes tipo Saber o que é magia Cara É... Você não chegou a ver nenhum deles usando magia ainda Que você enfrentou Era realmente só o... Você chegou acho que até a casta de... Rataiada Acho que no máximo que eles enfrentaram E o horror da ninhada Então pra vocês eles... Pra você ele é basicamente uma força bruta assim Não parece nem um pouco perito na arte da magia Porém o cara que detectou sua gata que você viu Ele tava usando uma espécie de cajado Então a ponta desse cajado Tinha uma dessas pedras verdes na ponta Que indica Alguma espécie de canalizador pra você Que conhece magia Então talvez aquele específico saiba alguma coisa Parece que... Eles são bem leigos em magias Mas quem sabe alguma coisa de ponta Tá bem equipado Porque o último que eu vi tinha uma espécie de catalisador com ele Então... Parece que ele nem sabe o que é o meu familiar E sabe que tem mais alguém aqui dentro desse caminho que a gente Então vamos tomar bastante cuidado E ser mais furtivo É foda o cara... Árvore... Armário gigante Qual é uma armadura que a gente pode ser furtivo? Ah, mas olha o tanto de barulho que eles tão fazendo Acho que a furtividade aqui nem precisa ser Sim, tem bastante barulho na caverna Que ajuda vocês a disfarçar o de vocês Tanto dos carrinhos andando pra lá e pra cá Enquanto das picaretes ecoando na caverna E o barulho deles mesmos reclamando Foda o trabalhador Trabalhador sem licença pra lá E aí? E como faremos então? Vamos avançando? É isso? Vamos avançar? A gente vai montar um carrinho, eu acho Tipo... Descarrilhar o trilho Meio índio pra quando o carrinho passar Derrubar tudo e o que tiver em cima Mas aí vai chamar muita atenção, não vai? Mas se a gente tiver Seguindo o caminho do trilho E um carrinho passar Vai ser mais problema do que eles carregaram nisso Ou no meio É verdade É Vocês que sabem, então vamos? Vamos avançar mesmo então? Pode ser Assim... Vamos Eu só fico um pouco receoso Pela questão da furtividade Tipo, olha pra mim assim, sabe? É Eu acho que talvez seja melhor o Kirei Que ele já usa pouca roupa aí E o Boris ir em pouco mais acento Eu uso coraço literalmente, né cara? Mas... É porque eu uso coraço Eu uso coraço Achava que você era sem... Que você andava sem armadura É porque eu... Eu também uso coraço Se te matar todos é agir furtivo Se te matar todos é agir furtivo, então vambora Ninguém vai ver Bom, eles não vão ver a gente se estiverem mortos, né? Exatamente É Bora Bora Agora Tinha um... Minerador bem a frente, então... Um pouco de cuidado aí Não tem como a gente tentar... Bom... Acho que o... O mais... O mais... Escondido... Seria o Aelvin, né? Poderia tentar ir... Mas vamos arriscar o cara que ele tá aqui, né? Ué, mas ao invés... Se ele tá aqui, ele parece arriscado, pô Uhum... Quem começou a botar um trininho aqui? Cara... Até tem... Agora como você quer fazer isso, é outra história Tá, então eu vou na frente, então... É isso? Mas a minha informação é sempre, velho A gente quer ir de frente, vai na frente O pessoal quer arqueiro... Barra... 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 Barra atrás A gente sempre faz isso Ah, Zang... Eu vou andando até aqui até encontrar esse cara aqui Uhum É que você consegue ver ele daí, já Tá, ele já tá me vendo, então Talvez não, ele tá focado Você tá tentando em furtivo? Ah... Tô tentando, mas... Eu vou tentar isso Então manda furtividade aí É... Também tô seguindo lá Quero ver as furtividades da galera Se tá boa Uhum... Esse foi bom já Tropeçou já Vai arrolar? Ah, você não pode arrolar E aí só ajuda os outros Bom, então depois de toda essa discussão Sobrificar stealth ou não Quem vai na frente, não sei o que Cara, o cartão aqui no primeiro passo Ele já meio que tá num tropeço ali Provavelmente alguma... Ferramenta que tava no chão de mineração Uma picareta ou algo do tipo E cara, ele cai no... De peito no chão assim... Aquele barulho de armadura Clac, 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 clac... Na hora o bichinho que olha assim... Intrusos! Intrusos! Invasores! Invasores! Intrusos! Avisem! Avisem! Eu quero dar um... Eu quero dar um tiro nele Sincronizado com o barulho Não, sincronizado com os barulhos Sincronizado com os barulhos Nossa, primeiro que eu queria... Reflexos Porque você quer sincronizar com o barulho do Cartoon caindo Vamos lá Não, não com o barulho do Cartoon Mas com... Som de careta Dos carrinhos Não, mas a frutividade você já foi pro caralho Já, você pode tirar com o barulho e morre Ai Mate, Matheus A gente só tem essa opção agora pro caralho Vamos lá, hein Isso aqui se ativa Pra começar bem então Tem imóbulas, vambora Deixa eu anotar aqui Armário, crita Bárbara que não usa funha É Flores Flores 25 Ué, o meu não tá indo, porra É que você tá no chão ainda É verdade Flores 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 A NG era ajudante, arqueiro, nível máximo. Tô quase fazendo isso. Pior que pra mim era bom. Ok, então o primeiro da lista é o Nallen, que tirou crítico, então ele pode jogar duas vezes. Primeiro. Ação de movimento. Preparação só, por exemplo. E nunca mais montou. É minha vez de descontar toda a raiva que eu tenho no ACA quando a nossa desce de skimings aqui no CRP. O bom é que a gente vai ter um gato perseguindo os sapos. É, ó, eu vou então ação completa pra... Pra... Atletismo. 23. Vou engajar lá com eles. E a câmera voltou. Entendei. Então... Como que era? Tinha um esquema que você fazia, ele... É isso. Será que eu não vou fazer? Queria... É que tem um esquema que você pega ele, o modelo, e ele faz uma régua, entendeu? Segura... Segura... Segura o TAB. Aqui, ó. Tá vendo? Você tem que clicar direito... Mas você vai ter que contar as coisas de qualquer jeito. Um, dois, três, quatro, cinco... Seis, sete, oito... Dezenove, 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 vinte. Vou ficar aqui... E... Quando você chega aí na frente, só pra revelar aqui pra você... Você vê que tem mais esses ser humanos aqui. Ok. E um daqueles lobinhos que vocês brigaram aqui atrás. Looks right. Interidente, né? Não, não, então... Aqui, agora... Foi primeiro turno, uma ação completa pra Atletismo engajar. Isso aí. Ação de movimento, armadura de kernels. E agora, ação padrão. Bate, bate, bate. Ok. Você pega ali o humilde trabalhador ali que você tava minerando, quietinho com sua picareta. Perfura as costas do pobre rato ali... Quando ele tava tentando avisar os seus superiores o que tava acontecendo, né? Ele não viu, obviamente. Mas você mata ele ali, indefeso, sem armadura nem nada. E ele está morto. Pô, para aí, né? Tô triste agora. É, cara, o cara era trabalhador honesto ainda, velho. Trabalhador escravo. Não é o nome do cara, esteve escravo. Kira aí, agora você. Ah, eu não tenho a legenda dele aqui. Eu vou andar o máximo que eu posso pra frente, com movimentos. Vou usar a minha padrão pra... Vou ajudar a arma mágica. Ok. Então agora, é o Alwyn. Deixa eu ver. Um, dois, três, quatro, cinco, seis... Acho que tem o deslocamento aumentado, acho. Deixa eu aprender a jogar a ficha do cara aqui, pera aí. O Alex, ele... É, o primeiro que eu tenho... Eu vou chegar atrasado. Eu tô quase que chamando minha viada, vou ser sincero. Sem problemas, cara. Sem problemas. Deixa eu ver, qual aliado que eu posso jogar ele aqui. Tem um aliado. Tem um aliado. É, aprender a jogar a ficha da leve alta... Realmente. Deixa eu achar aqui. Tem um atirador. Aliados, aliados... Esse rapaz nessa giromba... Aqui. É, atirador... Tá, já que você é o longo alcance do grupo, Boris, eu vou deixar você ter o bônus do atirador dele. E aí, todo tiro que você der, vai dar um D10 a mais de dano. Pode ser? Tá ótimo. Então, é isso que você põe no dano ex. Não precisa colocar, né? Mas a gente rola a parte aqui. Porque ele não vai se apontar no crítico. Mas considera esse daí. Quando você for atirar, você tem um D10 a mais de dano. Um D10, mas um D6 no meu... E agora é você. Eu vou dar um tiro no... Tô com a tocha. Consigo ver alguém aqui na frente? Aonde? Pra frente. É, você tem visão do que tá ali na frente do Nallen, né? Mas o... O cartoujo tá na sua frente, então e onde você tá? Vou querer dar um passinho pro lado pra sair e extrair o cartoujo. Mas você tá com a tocha, né? Pera aí. Uhum. Você não tem mais a mamata de iluminar em sua arma. É... E a câmera do 3 saiu. Ela fica oscilando, mas... Eu tô vendo a transmissão do ainda. Parece... Tá soma da tela de vocês, mas... A tocha ilumina 6 metros. É... Você não tá vendo não, Boris. Não, Boris. Você tá segurando a tocha e vai atirar com o que? Capistola? Eu gritaria a posição deles, porém... Eu acho que você tá vendo, então... Seria mais a game. E você, Nallen? Você vem escuro? Não. Eu vejo bem pouco. Mas eu consigo ver bem pouquinho na minha frente, né? Bem pouquinho, exatamente. Aqui, se eu não... Mas sei a página... O que que você tá procurando? Bicho. Leandro, pode pegar o poder da tormenta? Pra... Quando eu subir esse nível? É um poder geral, né? Ah, você pode até pegar. Vai dar uma responsabilidade pelas consequências. Meu Deus. Então, Zayn, no... Eu acho que no livro eu não falo... Alcanço da tocha? Não, não é da tocha. É da... Seu mosquito é duas mãos. Bom, você tem que usar duas mãos pra atirar. Isso é óbvio, né? Isso é óbvio. A não ser que você... Amarra a tocha do seu corpo e esse arriso... Dá de queimar no processo. Porque uma mão você vai estar segurando a parte da frente, a outra você puxa o gatilho. Tem que usar com uma mão só, né? Mas, assim, nesse caso... É, é aquilo. Dá pra segurar a tocha e o mosquito na mesma mão. Não, mas ele pode soltar a tocha na mão... É, é só soltar a tocha no chão, atirar e pegar a tocha na outra. Não pode? Pode, mas ele ainda vai usar os dois braços pra atirar. Uhum. É... Igual... Que o... Que o... Que o... Que o policial segurar a lanterna é a ponta da arma com a mesma mão. Você vai segurar a tocha na boca? Não, é isso? Fala, né? Olha o... Matheus. Não, eles fazem isso até com metaleta. Então, você vai segurar a tocha na boca pra atirar, é isso? Hehehehe. Não, não. Segurando mais no fim do cabo da tocha e segurando mais pra frente do cabo do mocete. Pra não ficar exatamente na boca do mocete. Tá, ainda assim você entende que você tá tentando usar dois objetos que não são muito compatíveis juntos. Não precisa ter penalidade pra atirar, né? Se você quiser atirar desse jeito aí. Eu tento tentar. Tá bom. Então, eu vou considerar que todo tiro que você der, você tem pelo menos aí um menos três. Seu braço tava zoado, né? Tá. Mas, ainda assim, daí você não tá vendo nada. Eu sei que você vai estar debatendo isso, não tá vendo? Pois então, tá bom? É, eu tô preparado, não vou avançar. Ah, se a preparação não tá bom. É que o debate gera confiança. Eu vou usar o atletismo, Zang. Tá. Vamos armar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze... Eu não... Eu vou vir até aqui, Zang. Eu quero dar uma... Uma zoiada aí. Bom, aqui tem o trabalhador. Aham. E aqui... Você vai até aqui. Tá. Eu fiz isso daqui também que eu não gosto de nada. Ou imagine... Eu tô aqui ó. Tá. Não espero mais nada. Agora são os monstrinhos. Talvez... Eu fiz isso daqui. Aham. Uhum. E esse até aqui. Eu já vou usar um ali, zang, pra bater nele com o piqueiro, tá? Tá. Já usei aqui, já tirei. Tô com 37 de manda aí, se você... Ah, quase full. Hum? Tô com quase full de mana. Ok, se dá um porradão ali no bicho que tenta chegar perto de você. Surpreendentemente a gente também usa uma alabarda, como dá pra ver pela miniatura dele. E você acerta no cutuco ali de 16 de dano do pobre soldado trabalhador. Soldado trabalhador. E eles também, pra retribuir, eles pegam aqui a alabarda deles e dão dois cutuco em cada um de vocês. O primeiro no cartônico e o segundo no nave. Ok. Boa sorte, galera. É uma lança, na verdade, né? Não é alabarda. Eles usam alabarda mesmo. É que... De uma mão? A miniatura deles do jogo é usar alabarda. Sim. Nenhuma é certa, tá? Então, independente de qual form... O segundo é o seu e o primeiro do Cartoon. Ahn... Errou. Errou, beleza. Fator. Nenhuma. Cata... E esse daqui, ele vem contra a motivação aqui. Um, dois, três, quatro, cinco... Nada de investida, e Pimba! Pio! Mataram, mataram! Montaram o trabalho! Dá uma picaretada nas suas costas, Cartoon. Primeiro no sendo. Pimba! E esse daqui, ele vem até aqui, e dá uma moidida, cadê sua ficha amiguinha, e lá Não acerta o Nallen, beleza, então agora volta para o Nallen Ok, eu vou, deixa eu ver, peraí Cara, eu vou atacar, nenhum deles tomou, o que tá na esquerda ali da armadura vermelha tomou do cartão Tá, eu paro, se eu for dar, se eu for deixar, apesar que eu tenho engajado com esse daqui, vou andar aqui assim, e vou bater nesse que tomou coisa já Esse daqui que apanhou Isso, que apanhou já Ok Você dá mais um porradão nele ali, a armadura dele, deixa eu só calcular isso aqui, peraí Tá, tá certo Tá, você dá um porradão nele, ele toma ali uma tridentada, passa pelo escudo dele, que não é um escudo de tanta boa qualidade assim Você perfura dando 13 de dano, e ele está bem ferido Ok E agora é Kirei Obviamente, acho que eu não tenho linha reta para investir Não, você tá tipo numa curva da caverna Então, vou acertar o movimento, andar o máximo que eu posso Em direção que eu vejo mais ferido, eu tenho visão no escuro Ok Acho que eu não vou alcançar, então eu tô bom, em vez de dar atletismo Você vai dar o dash? Sim, dash Não aquele dash de atletismo, eu dou um dash de eu gastar ação em padrão pra fazer a movimenta Beleza Fala aí, Rony Ó, se precisar usar de outra câmera, pode olhar minha live aí também Meu aqui no Discord, tá? Vai, Boris Eu vou avançar os quadrados Avança aí? Hum Consigo ver alguma coisa daqui Você tá aqui, né? Hum Cara, a tocha ilumina 6 metros Então você tem até aqui É, então eu fico preparado Eles tão, tipo, na penumbra pra você Tipo, eles não tão iluminados, mas você sabe que tem alguma coisa ali Ah, então certamente tão na penumbra Isso O Leandro tá a cada sessão estudando como counter a gente Comigo ele tem magia A ver com o Matheus e com o Awey Não, é que... Vai ficar usando... Vai ficar usando... Não tem como ficar é cego Oi? É aquela É que tem um... É que tem um... Um que é sobre penumbra É... Dá uma penalidadezinha E pior que eu nem tento fazer nada pra conterar você Eu só faço o bicho como ele é no Warhammer mesmo É realmente Eu nem entendo É natural Eu tô vendo na penumbra Eu vou dar um tiro nesse daqui Ok Como você tá na penumbra Você tem... Você tá com a penalidade Você jogou a tocha no chão ou não Então você tá tirando com a tocha Imagina, né? Aham Tá, você tá com a penalidade de menos 3 Da... Tentar fazer essa bagaça aí Por tá na penumbra Você tem um menos 1 junto aí Que não tá 100% visível Eu vou tomar uma penumbra Daqui a pouco Você tá com menos 4 aí pra acertar Daqui a pouco eu... Eu... Eu tenho... Eu tenho que engajar com os inimigos aí Que vão dar dano Daqui a pouco eu vou engajar com o Boris ali Qualquer coisa ali pra acertar o game Eu acertar o game Nossa Cara, você dá um tirambaço ali, velho A bala passa Tchum Por cima do lobo É... Carturic Eu bato no que... A gente tava batendo aqui dentro Nesse daqui, né? Vai lá Beleza, você dá um... Mais um cutugo de alabardo ali Ele já tava bem ferido O pessoal terminou de finalizar ali Passando pela armadura rudimentar dele ali De placas E ele cai morto Boa Agora são os monstrinhos Eu ignorei o bichinho de trás ali Que ele parece ser bem ruinzinho Qual? O de trás eu ignorei Porque ele parece ser bem ruinzinho Ah, não Se ofendeu ele, velho Calma aí Fim O... Aí então o mutagenico Viu um... Grita, grita, grita Grita Ah, não gritou, velho Aí é foda Cara, ele vem e dá uma picaretada em você Plim Ele acerta quase o chão Praticamente ele tenta passar a sua guarda Ele Eu vou matar você Eu vou matar você Eu vou esfaquear E aí esse daqui Vem pra cá Ele... Vem pra cá E também a gente tenta dar uma moidida Moid 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 Esse pegou Pegou Vixi Tá, faz pra mim aí o... Fortitude Acho que precisa passar natural Nem precisa fazer o teste Eu acho Passa natural Então você já toma metade do dano ali De um D4 Vai que não Tem um no lado, né? Que é... Que é... Esse estilo mudado Ainda tem a manobra É, você quer que eu jogue, eu jogo É Você vai tomar 2 de dano vereno, tá? Tem que tomar 7 ao todo E... Ainda sei que você vai tomar 2 de vereno Tá E faz pra mim o... O luta aí Pra ver se você vai ser derrubado pelo lobinho Pera aí, deixa eu tirar meus... Minhas vidas aqui Eu imagino... Vem apurando no meio aí Parece que o derrubador será derrubado, não? É isso Gente É aí É luta? É O que é pior É o ataque dele Um erro crido Cara... Meu Deus Você vê que ele morde assim seu pé Tenta te puxar, tentando tirar seu equilíbrio Você chuta a cara do lobo contra a perna Que tava ali O Ronaldinho Soccer 97 E aí você afasta o lobisrato de volta pra parede ali E tentou derrubar você Agora... Agora... É o Nallen É Dois críticos Nunca vi isso na minha vida Então né Eu vou... Coisinho Tá de hack Top Cara, esse daqui ele vai ser chatinho, tá ligado? Esse lobisrato aqui Mas ele é tão bonitinho Ele é peludinho É peludinho Eu vou acertar ele Olha como ele coça a carinha bonitinho O Stain Talvez dar uma ameaça No ar Tá... Pera aí... Ok... Você acerta a tridentada dele Machuca ele ali Com 10 de dano Uma tridentada pela lateral do corpo dele Ele perde o equilíbrio um pouquinho pra direita assim Mas ele ainda olha pra você meio que Com raiva assim Rosnando Rosnando com aquele barulho misturado de rato e cachorro Ok E agora... É o Kirei Compreensível Com esse... Que tu ativa pro homem Eu vou dar um... Um RPX de tessizem Que agora eu tenho visão Não... Agora eu tenho Então investiga Um ataque Sai dois contas só o primeiro Porque eu não to usando o buff lá não Tá Quem? O Ifrid não tá... Não tá se bufando? Quer que eu não gasto PM agora? Caralho Engraçadura porra Um... 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 Tá Cara, você dá um corte ali Você divide o lobisrato em dois Partindo aquele corpo bizarramente modificado ali No meio E ele... Desmaia morto no chão Desmaia morto? Desmaia morto ué Desmaia morto ué Você desmaia viu? Desmaia morto ué Desmaia morto ué Desmaia morto ué Desmaia morto ué Eu vou reencarregar Ok E andar mais... Andar até... Aqui Aqui? Aqui? É, só não quero... Aqui você tem uma parede Eu sei, mas eu quero ficar olhando pra esse corredor Tá bom Com a Aoi tá te acompanhando Vire essa variada aí Eu só... Só fiquei aqui pra não ficar no... Imaginei Meu... Vai fazer alguma coisa pra a gente ficar aí ou não? Não... Não, não gastei muito Não tenho... Ok, então cartouro aqui Eu não tenho 39 ações Eu bato no... Esse que tá atrás do... Do... Do Namin ali Tá 21 Beleza Acerta o butuco nele ali Passando pela... Pelo peitoral dele Machuca um bocado ali Ele sente a dor Mas ele ainda tá de pé Pronto pra lutar Boa E agora... Os monstrinhos E cara Quando eles começam a ver Que eles tão... Caindo Esse daqui ele fala Recuar Fugir Fugir Cerco E ele dá um desengage Aqui Tchum 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 tchum... Especialidade de um Skinscrap é correr E esse daqui También vai... Tchum 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 tchum... Também desengage Minus 57 de liderança Exatamente, e agora é o Nallen Cara, eu vou bater... Todo mundo foi embora, né? Todo mundo foi embora Pode bater nesse aqui, ó Vou bater no lagarque, que que tá escuro Não bata no lagarque Cara, eu vou... Atletismo, engajar com... Não E se eu Engajar com ele Da bom o que acontece Enquanto ele tá fugindo Eu consigo engajar com ele Fala em português, por favor Porque eu não consegui É o atletismo pra alcançar ele Mas daí de qualquer forma ele só olha e desengage de novo E sai correndo, né? Entendi Cara, deixa eu slide também, po, coitados Se você fizesse isso, qual seria a vontade Do desengage Como? Tipo, você Engajar com um cara E usar desengage Você tá engajado e tomar daqui Conseguir a vantagem Peraí, peraí, peraí Tô esperando Ação completa Ação completa Lembra que você não enxerga nada, hein? Não, mas eu vi pra onde ele correu, não vi? Você viu, mas você não tá enxergando nada pra frente Um, dois, três Quatro, cinco, seis, sete Aqui é a parede É a parede? Só pode andar no cinza Posso... Não, é... Seis Seis, sete, oito, nove O que eu vejo aqui? Nada, você não enxerga? Ué, mas eu não vejo um pouquinho não? O que? Pera, você vê que É tipo você tá num breu de caverna Ah, cara, mas a minha visão Tá na data, tô aqui, né? A gente sabe floresta à noite, você não enxerga nada Ah, porra, aí é foda Tá bom, vai, eu vou Aqui, só Você acha que a vida é só botar CA30 e ignorar o resto? Tem que enxergar 31, tá? Não, 30 não 31 Ok, então agora você vai andar mais Ou vai parar aí? Eu vou parar aqui, né? Que irei Pensa aqui Vou deixar esses mortos aqui só pra Os status dele pra quando for botar em outros bichinhos De boas Eles tão correndo um tipo Desorganizado Cara, como correr um pra cada lado Não parece tão muito organizado não É mais no desespero, meu irmão Eles também... Vocês conseguem sua... Pra viver É... É mais no desespero, é bom demais É... É mais no desespero, é bom demais Esse game é literalmente esse, cara Você tá na batalha, caiu pra cada lado e o pessoal O que aconteceu? Aí você olha pra prato Ele se organizou, né? Ele se organizou, né? É no Cambridge Um deles não correu pra direção onde eu vi o cara com o cajado não, né? Não Ele... Você viu aqui pra cima, o cara com o cajado Então eu vou dar uma investimento Então eu vou dar uma investida no... Fugir isso de revisão e... E qual dos dois? Você consegue dar nos dois? Qual tá mais onde? A Praga Tempestuosa Tem uma na Praga Tempestuosa Tem uma na Praga Tempestuosa Tem algum motivo que eu vou instar... Ah, lembrei Lembrei de uma fu... Um insta Lembrou de que, né? Nossa... Minha memória Vai lá Lembrei de um insta que eu tenho Tá bom Tá fingindo sei lá um problema, cara Abra Fica feijando Ele vai acabar a bomba pra iluminar, tá ligado? E vai... Eu acho... As pedras de imensão não iluminam É o que? Onde tem... As pedras de imensão não iluminam Cara, elas... Não chega a iluminar e é aquele brilho meio fosco, sabe? Ah tá Elas chegam mais assim a iluminar pra... Ah, é alguma coisa assim Eu espero Mas é um brilho meio fosco Não chega a ser uma lanterna, de fato Sai logo, rapaz Pelo amor de Deus Fiquem as quentas vezes Ela é tipo... Ela é tipo aquelas pulseirinhas de... Aniversário Tipo isso Tipo isso Você consegue ver uma dela no escuro Mas você não consegue achar... Ver o que tá em volta Não consegue ver o usuário Exatamente E o ataque não está saindo por algum motivo Talvez me tente, cara Não caiu Não caiu Não caiu E a crack fica as quentas? Não caiu as quentas? Quando chegar vai ser... Chegou Eita, pera aí Nossa É... Tá, foi o segundo Não foi o segundo Ele tá com concentração de combate Não tô não Não tá não? Não estou ativado Então foi o primeiro Ok, 23 de dano Ok, 23 de dano Cara, só o necessário O bicho tava correndo ali Você vê o Nalian meio que perdido Correndo na escuridão Tentando achar algum tipo de bicho tá Olha pra um lado Olha pro outro ali Ele tá aqui Ele para no lugar ali Você chega atrás do Nalian praticamente Ele só escuta o barulho do corte Você corta ali as costas da praga E mata ela que precisava fugir Ok Boa E agora é o Boris Eu vou pegar o manto e enrolar em volta de mim Seu manto? O manto de Plomeu Eu nunca lembrava dele Mas eu lembrei o que ele faz depois O Boris enterrou isso daí, meu amigo Não Lembrei, agora eu tô iluminando em volta Você montou ele em algum lugar na sua ficha? Não Perdão Eu lembrei do efeito Como é que você tá com ele? Deixa eu não perguntar na sua ficha Não, o item tá na ficha Cadê? O efeito Manto de Plomeu Ah, capa de pão rei, ok Tome Eu tinha falado esse item sabe quando? Eu tinha pegado a espada maldiçoada Olha o tempo Eu vou enrolar ele Eu vou enrolar ele Pra ativar Né? É que agora eu tô lembrando o que ele faz Que eu não tenho lugar Se eu não me enrolar ele dá uma área E a gente seguei ela em volta Hum Era algo assim A inimiga Tô curando aqui Ó Mas você não vai parar ele Existe Mas se fosse uma relícha A relícha é 3 Eu tenho medo de poder Que eu esqueça wis Hum Não? Hahahaha A gente vai fazer isso A gente vai fazer isso A gente vai fazer isso O que é que eu faço? Nem o Zang sabe onde é que tá o... Cara, eu deixei anotado quando eu entreguei pra vocês na dúvida, o que eu tô falando pra anotar? Aí vocês me quebram, agora tem que achar que é o lugar que eu anotei aqui E eu lembrava que ele fazia alguma coisa e eu, tô no escuro, calma, eu tenho alguma coisa Aí eu fui forçando enquanto... O cara foi longe demais Pior que eu tô lembrando de alguma coisa desse em tempo ele ia, rapaz Tá, achei, achei E então... É super útil, mas você esqueceu dele É, só esqueceu de uma pequena cláusula nessa brincadeira que ele usou agora Mas vamos lá Cara, quando você fecha a capa, de fato ela emite um brilho assim, ofuscante E não é só pra você que vê essa luz Cartura que também fica ofuscada por essa luz Nossa... Sério mesmo? Sério mesmo? E agora... você vai ficar parado aí com essa brilhosidade? Agora eu tô iluminando muito, tô conseguindo enxergar em volta Você enxerga em alcance curto pra te mostrar essa luz aí Mas você segue que todo mundo tá em volta Bom, então qualquer um que vocês tiverem em alcance curto do Boris está ofuscado Então vem até aqui Já corre a ca... vou dar um tiro nesse daqui que tá correndo Vai lá Um shot foi um tiro C, ah, eu não vou dar risada Ok Você dá um tirambaço ali... Explode as costas do... Esquinha escrava que tá tentando fugir e ele só... Cai morto no chão E agora... Vocês estão mortos, vocês estão livres de novo Eu vou recarregar e eu continuo com a capa em volta É, tem um farol de luz aí com vocês agora É, agora não tem mais nem como tentar ser furtivo, né? Cê queria ser furtivo assim? Bom, sim, é só ele se enrolar É só guardar Eu tava planejando pra... Posso ir vendo o que que tem aqui, Zank? O meu... essa região? Eu vou... Pode? Vou enrolar ele em volta e... Ah, deixa... peraí, deixa eu levar pra vocês, solta aí Que aqui é só parede, tá indo aqui Não vai ter nada, de fato Essa parte marrom é de só parede Mesmo mesmo Mas aqui pra frente... Cê quer ir pra frente aqui ou quer ir pra trás ali? Ah, eu quero dar uma olhada no que que tem aqui, ó Tá, indo pra trás aqui, aqui é só parede, só para eu ver lá pra você E aqui você avista outro trabalhador que se assustou com o Chile e tá olhando pra trás agora aqui É com o seu Invasores, intrusos! Sim, sim! Tá, aí eu consigo avançar nele e tentar matar ele É que eu imagino que eu esteja vendo ele daqui assim, ó Sim Ele também Pois então Aquele meme do Homem-Aranha Exatamente Cara, eu não saio, eu venho pra cá e fico esperando Aqui não dá pra me esconder, né? Aqui é um relevo? É tipo, tá começando a descer o terreno daí onde vocês estão indo Ah, eu não consegui me esconder Eu tento vir pra cá pra me esconder, cara Sei lá, eu não quero que ele saia correndo Tem um farolete nos lados É, mas ele quer esconder isso Quando ele vê o tiro, cara, que ele escutou, ele já tenta dar uma recuada pra trás Aí fodeu, hein Eu falo, ô A luz aí não dá muito certo não, cara Não dá, eu não consigo enxergar Cara, não te dei uma tocha? Zang, ele tá com a tocha na mão ainda Ah, outra cláusula que eu esqueci de falar aqui É, faz um teste fortitude aí pra mim Nossa, vocês estão em alcance curto do Boris Vou ajudar vocês um pouquinho aí Que eu esqueci de colocar isso aqui no carro É bom fazer todo um uso, já que vocês vão ficar em alcance curto do Boris em algum momento Ah, droga Pensei que ia escapar disso Ah, droga Fortitude É que vocês vão tá brigando alguma hora com ele, cara É melhor eu já fazer agora Não, eu tô brigando com ele agora já, Zang A briga já começou A briga já começou há um tempo já A briga já começou há um tempo já 15 e 17 Teste de fortitude Tá, todos vocês, depois que o Boris fecha essa capa e vê aquele brilho forte Vocês acabam se acostumando assim com a luz e ela vê que fica aquela luz fraquinha, sabe? Vocês vêem que ele tá brilhando, mas não chega mais a ofuscar vocês, tá? Vocês estão de boa por hora Beleza Mas qualquer inimigo que entrar no alcance me lembra de fazer o teste De boa O que a gente tinha visto O que eu tinha visto no caso Era lá na frente A gente tem um cara Na ponta de direção Que ele tem um cajado E tem um... E tem uns trilhos Que eu pensei sabotar Ah, quando ele for sabotar o trilho, Zang Eu saio do trilho aqui Eu venho pra cá Não quero levar uma porrada aqui não E você, Nalan, você escutou um corte de espada nas suas costas aí, mas você não tá vendo nada, velho Ué Só... Agora que o Boris iluminou ele, mas você não tá vendo nada antes Você dá um farol Sua reação tá atrasada, mas eu tô cobrando mesmo assim Cara, eu vou... Fica de olho só Machucou? Não, né? Não acertou você, você escutou um corte atrás de você Ah, escutei só o corte Sabe... Certo, cabelo Deve ser esse dogue aí Eu... Não... Ele... Ele... Cô... Um barulho cortando ele É porque o bicho tava lá atrás dele E ele não tá vendo nada Ele enxerga escuro E o que ele veio cortando aqui E o bicho não viu que eu queria Ah não... Entendi Eu ficaria preocupado, mas ele não tá ainda falando Eu ficaria muito preocupado E... Tá, então eu vou seguindo eles aqui Acho que nós vamos pra cá, né? É, eu vou... Aqui não parece ser treino, então... Não pode aparecer... Descansa, eu acho. Ah, eu vou avançando junto com o Malin, então. Quem vai na frente? Pra mim, o que faz? Eu posso ir na frente. E o Matheus e o... A um ainda atrás. A cena acabou já? Acabou de começar. Cartor, quando você vira a curva... O farol aí que não dá pra... Dizer que não dá pra ver, né, velho? Cara, você vai ter que fazer pra mim. Vamos lá. Vou ter que abrir umas fichas aqui. Pera aí. Ah, não, velho. Deixa ele lá. Essa daqui, essa daqui... É, os dois... Enfim, é o esquisito com a saixinha aqui. Então... Um morfoso. Tá, esse aqui é um deles. Deixa eu lembrar qual é o outro... Morfoso e a saixinha. Morfoso... Esquisito e... Uma galerinha ali de prontidão... Provavelmente tava historiando os funcionários, né? O que chama a atenção de você... É a galera que tá ali com os maquinários, né? Tem uma fumaça verde emanando de cada um deles ali. Um deles ali do grupo, né? São dois juntos portando uma espécie de máquina. E os outros dois parecem estar com um tipo de reservatório nas costas dele. Portando também essa energia verde estranha. E assim que você vira, cara, eles já arremessam em você essa bagacinha aqui. Você vê que, apesar de estar meio escuro... Você enxergou no escuro, mas... Se você não enxergasse no escuro, você veria... Só a luz verde desse cano iluminando. E cara, vindo um jato, assim... As chamas vindo do corredor inteiro, eu vou tutar, caralho, e faz pra mim um reflexo CD 17 E eu só tô fazendo isso porque tem um farol onde vocês estão, então eu tava esperando E também vem aqui, junto, dois globos, ih, você tirou crítico, putz grila, tá, é, os dois globos, não acerta você, né, essa CA tá quantos? Minha CA tá 27, Zeng Tá, então o primeiro acerto, você toma mais 6 de dano, além dos 15 que você tomou lá em cima, é, você vai pegar fogo por 1d4 turnos, então 3 turnos, tomando 1d8 de chama dimensional, então você tomou até agora 21, é, e como esse é o primeiro turno, 23 E faz pra mim uma fortitude agora, porque quando você vê que esse globo te acerta, na hora que ele estoura, ele cria uma espécie de fumaça, assim, onde você tá, uma área pequena, aparentemente o gás é venenoso, né, bem óbvio, mas você não sente nada e aparentemente tá suado, e voltamos à ordem de iniciativas agora, com o primeiro sento nada, hein Eu critei ainda? Não, só na primeira Ah, não, aí é fã Não, aí é fã Quando o Mestre Crita, você não ia falar isso Não, mesmo, Mestre a Mestre, né, armadura E, vou andar 1, 2, 3 Lembrando que aí eles estão numa plataforma, tá Uma plataforma? Sim Onde é a escada, eu não consigo ver a escada, né Não, você não enxerga aí onde você tá, porque a luz tá aqui no corredor Porra E você tá andando na parede, andando na parte de cima Ah, 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 que dia Ah, vai, ó Você tá dentista, mano? Ah, eu vou cober Ah, eu vou te reparar Nicos Nicos, tira os ovos na boca Fala aí, vamos Me parar aí Ah, não tem muito pra isso que fazer Tá, então agora eu tirei Tá, acabou A combinação completa Sim Essa é a cadeira maravilhosa Não deu pra ouvir Eu entendi só o Cartora Eu acho que ele foi No Cartora que prepara a ação Ele falou a bomba e a ação em cadeia Essa parte eu entendi, mas é a ação completa Eu não sei fazer Eu vou até o lado do Cartora Que debração Chega alguém perto Tá Agora é o Boris Que deve nos proteger É Eu vou vir até aqui Nossa, pode tudo isso? Seis quadrados Zang Sim Teste dos queridos Ah, tá Pera aí Não, vem Zang Cadê aquela parte Aquela da deca De luz Eu posso pegar aqui Pera aí Já Pra te lembrar De fazer o teste Eu quero atirar no Enxergar Que eu venho jogando aqui Explodindo um negócio No Cartora Que eu quero atirar no Ver se eu consigo enxergar Um negócio que ele atirou Nele Hã? O que? Quero ver Eu quero ver se eu consigo enxergar As bombas daqui Ele se aproximou E iluminou mais O que foi, negocio? Ele se aproximou E iluminou mais No iluminou não? Sim, agora sim Ah, tá Você quer ver a bomba Do bicho Ele não tem direito Ele jogou uma bomba Eu consigo ver a mesma Mesma coisa que ele jogou No Helene Na Ki Nene no corpo Faz um percepção Vamos ver se ele enxerga Daí A plataforma é um pouco alta Como desabora a caverna inteira? Cara Daí você não consegue ver muito bem De onde ele tirou não Você só viu que jogou no Cartoon Então eu vou dar um tiro Sem me... Vai essa luzinha aqui Que é a única que eu achei Fuga Ou iluminado Pior que tá assim mesmo Eu acho que não tem cor branca Pode revelar o quarto? É esse farol Revelar o que? O último... O quarto? Que eu acho que eu tô conseguindo enxergar o... Só tá dando pra vento Ok Eu vou... Atirar no do meio Tá Deixa eu botar os status dele aqui Inclusive que eu esqueci Cadê? 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 Tá Cadê? Tá Eu tô no topozinho Esse daqui eu tinha separado ali em cima Justamente pra não... Peraí Tá E o último status dele Cadê? 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 Não sei o que vai aqui Você sacou esse daqui, né? Sim Beleza, você dá um tirambaço nele ali Ele já não demonstra utilizar Um grande porção de armadura Você só dá um tiro nele e O bicho cai duro no chão E agora é o Kartorak Eu consigo ver todos eles lá em cima Sim, esses da frente Tá, eu ando Uma, duas, três até aqui Eu derrubo o aliadão E eu consigo tacar uma bomba lá em cima? A bomba é completa É, só completa Tá Cara, o que eu vejo aqui embaixo? Embaixo você vê o trilho passando Embaixo da construção Que eu não vou revelar ainda Segue, me puxar ali Pra não ver muito Tem mais trilho? É que você só vai ver o trilho passando Nessa região que tá ali Aqui, ó E tem mais as pedras aqui na lateral Qual que é a altura disso daqui Putz Um metro Quase dois, velho Só o suficiente pra passar o carro por baixo Tá, então eu uso três Cara, já que Eu quero usar uma Uma ação completa Então pra usar o atletismo Mas você já andou? Eu não posso dar o atletismo agora Pra tentar andar mais? Essa completa Você tem tipo Os movimentos Pode Tá Então tem uma de movimentos É que se eu deixar você usar o atletismo Aí eu vou acabar vendendo o argumento Que você pode voltar a usar a mão Tá, então eu venho pra cá E aí é melhor não Não, tá bom Eu só ando ali Tá Tem que colar Acho que eu tive um diplomacia aí Pra ver se essa sua desculpinha vai colar Ah, não é desculpinha É a realidade, velho Olha aí a fala Ok Vocês que estão aí atrás agora Boris Você vê o carinha arremessando o bagulho na sua testa Plim Aê 25 te acerta Tá certo Então você toma 4 de dano E eu vou precisar que o Nala em você 25 menos 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 quanto? 2 Menos 2 Não, na verdade isso aí não Ah, não é, menos 2 não, tá certo Menos 2 A buscada é menos 2 Force 2? É, Force 2 Eu também, né? Aí na pé, sim Eu quero Boa, eu sou meio anêmico É 23 na verdade Mais 2 E o que é a inulação aí? O pessoal do Boris Beleza Boris, você é o único que tragou o veneno aí com gosto Encheu o pulmão E você toma extra aí Gászinho gostoso pra dentro dos seus pulmões Que chega a queimar a sua respiração, velho E você toma Ignora esse teste aqui, você está só repetindo a parte de cima, tá? Sem problema Puta, incrível a sua sorte Tomou 1 de dano Não foi tão ruim assim o gás Você toma um total aí de... 5 de dano Nossa, deu duas falhas críticas É um gás do mesmo mesmo? Não Foi tipo a sensação de tomar um house preto e beber uma água Depois da garganta do eu Calma, vai ficar mais gostosinho agora Esse daqui ele dá um passinho pra frente aqui E ele mira Também na região que vocês estão Tanto aglomerado aí, velho Bonitinho E ele mais uma vez gira aquela alavanca e vai E aquele fogo esverdeado Saindo pra cima de vocês Para de dar falha crítica, inferno Ele não pega Inferno, velho Esse não é teste, é saudão Só faz o reflexo pra ver se vocês tomam metade aí Todo mundo? No caso ele vai acertar Só até o Boris Só até o Boris, eu tô de boa Impossível Não é você não, Cartorik Você não pega não Opa, Glória Opa, Glória É um cone Glória que eu tô fina Um pixel Igual o que eu queria Beleza, então todo mundo tomando O Boris e o Nallen Vocês tomam metade do dano só Acho que o Nallen tem mais redução Ele reduz aí O dano total foi 9 Metade é 4,5 É 4,5 Metade É pra metade É pra baixo Então é 4 Pra baixo, então tá no zero Ok, então Boris toma 4 de dano aí Como vocês passaram o teste Vocês não ficam pegando fogo E agora é Quando chegar no seu turn você tira Já passou meu turn, não passou? Mas eu tirei do primeiro que você tomou agora Assim que você pegou fogo eu tirei Tá bom Agora, falta esse carinha aqui Esse carinha aqui vocês vêem que ele vem aqui pra trás Espera aí 1, 2, 3, 4, 6 Eu tenho mais esses caras, não sei a intenção Beleza Desceu alguma escada lisa? O que que é? É, aparentemente ele desceu Que agora você consegue ver ele ali na parte de baixo É, eu consigo ver uma pontinha Parece que tem mais cara na parte de trás da construção É, aqui eu acho que tem E agora é o Nallen Leandro Eles estão numa parte elevada, correto? Sim O que que tá sustentando essa parte elevada? Vários pilares de metal de diversos tipos Eu olhando, eu consigo derrubar esses pilares? Você pode tentar Eu vou tentar derrubar esses pilares O cara quer desabar tudo Você vai tentar derrubar a estrutura inteira? Não, não É só essa plataforma deles em cima Que eles estão em cima Isso, mas quando você derrubar a estrutura E você tiver embaixo dela Ela tende a cair em cima de você Isso se chama gravidade Deixa eu pensar, peraí Você já foi pra cima, cara? Ah, cara Eu sou o Tank É... Essa frase vai te matar tão bonita Nessa ventura que tu tá fazendo Bem provável Eu sou o Tank Eu só quero deixar claro aqui uma coisa pra vocês, tá? Como eu gosto muito de Skaven Vai ser muito, muita ironia do destino morrer pra eles Ah, tá Ah, tá Eu acho que é quase um proposital de minha parte, eu diria Só pra saber, Leandro Agora que eu cheguei aqui perto eu consigo ver a escada que eles subiram lá? Você consegue ver uma estrutura descendo aqui na parte de trás Você só não vê o topo dela ali, mas você vê a parte descendo aqui Ah Eu vou... Essas são vários pilares, né? Sim Eu vou tentar dar uma... Você consegue perceber também, vocês que estão olhando essa plataforma aí Tem diversos tipos de... Vamos chamar de plataforma RGB, mas só tem uma cor que é o verde Então essa plataforma tá sendo... Recebendo uma certa espécie de energia Você não sabe exatamente pra quê Isso é só pra... Talvez energizar os carrinhos que vão passando embaixo Munição Não, não seria munição desse veneno deles não, né? Não, não parece Tá Mesmo porque o cara que tá atirando aqui tá saindo dele mesmo Não da plataforma Ah, eu vou... Eu vou bater então nos pilares aqui Só pra ver se pelo menos desequilibra eles e tal E eu bater com o quê? Ah, com o tridente, né? Saco de peito Quer dizer... Definitivamente não é melhor arma pra derrubar alguma coisa, mas... É, não, calma aí, é verdade Eu vou ter que trocar... Puta, vou ter que trocar pro martelo Martelo de guerra E você já andou É Eu vou trocar então só aqui e não bato Tá bom Ok Ah, agora eu queria ir Deixa eu ver o que eu faço Após de meia de escurozinho, eles estão em high ground Você vai lá pra dar uma investida É o único que não tá em high ground que você consegue enxergar é o que desceu aqui, ó Eu vou ficar embaixo Eu vou ficar embaixo Eu vou ter que subir... Tem uma escada visível... Tem uma escada lá na frente Onde está a escada visível aqui, ó... Onde está a escada visível aqui, ó... Qual altura que eles estão lá? Quase dois metros, a plataforma Dá pra eu dar uma acrobacia no meio de uma carga e subir lá em cima? Você pode tentar dar uma acrobacia e pular entre as bases de sustentação dela Tipo, fazer um Ezio ali, né? Olha, eu acho que tá bem propício aqui pra uma acrobacia pegando um pulso na gente, hein? Também, é só uma possibilidade Vocês querem morrer, né, cara? Sim 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 E aí? E aí? Vou correr e dar uma acrobacia Tá bom Que Deus me proteja Tirar um, tirar um O cara quer mesmo acabar Não, você pode tirar um, se você te tirar um eu te assalvo aqui Eu tenho que torrar a mano do Cartouro aqui entre as partes importantes do mapa Mas então Olha o problema aí, é meio duro O problema é que ganhou, velho Eu sou aquele cara que dá sorte pros outros, mas sou um azarado Eu guio outros, é um tesouro que eu não posso possuir Quer dizer, cabelo vermelho Mas então Tô esperando a acrobacia aqui, velho Suspense Suspense A música tá suspense Tá uma música, vocês botaram que eu boto uma música e ação em combate aqui no vídeo Tá uma música no Discaving de ambientação de fundo aqui Ah, então tá muito Yes Yes Tá demorando pra muito Será que um dia saberemos a acrobacia? Acho que dá O pior que eu tive uma ideia é se rolar um Ok, você quer descrever essa acrobacia ou o que é que eu falo? Pode falar, cara Não tenho criatividade nesse momento Bom, tá bom Cara, você vem correndo Linha reta Você vê ali o Nallen Pensando ali, tirando o martelo da bolsa ali No momento que você pensa em fazer a corrida Na hora que ele tira o martelo, velho Você pula ali no cabo do martelo dele E ele já aproveitando, vendo o seu movimento Joga você pra cima da plataforma ali E agora você está do lado das criaturas Eu vou dar um tiro nesse daqui Ele subiu, aí é foda, né? Boris É que essa APT tem um grande problema de falta de comunicação Vocês começam a pensar os planos, mas vocês não falam pra ninguém o que vocês quer fazer Aí vocês só fazem Não Isso que falar é livre, imagina se não fosse Eu vou dar um tiro nesse daqui Estão operando uma arma que parece ser mais ameaçadora Vai lá É carregar e atirar Aguardando Será que um dia o tiro vai ser efetuado? Ok Você acerta um tirambaço em um dos dois ali Que está se controlando ali Controla o tanque Controla as chamas em si Você machuca o da frente ali com 21 de dano da sua bala Mas ele ainda está de pé para lutar 25 25 por quê? O meu é que tinha um dente Ah, é verdade Beleza, então 25 de dano A unha ajuda com uma flecha extra E agora é o Cartora É... eu consigo acertar o cara aqui de cima, né? Sim, sua arma alongada você consegue, mas tipo, aí você não vai ficar dois quadrados, vai ficar um Porque aí você está colocando pra cima Isso Eu vou até a Lee Zang e bato nele Beleza Eu quero usar ataque pesado para tentar derrubar Tá De abrir o efeito somado para atacar aqui é a peda Ataque pesado E uma lança normal aqui, ó Tentei Cara, você dá o cutuco para cima, mas você não está muito acostumado a brigar cutucando para cima Você acaba meio que cutucando no ponto ali que ele consegue esquivar do seu golpe e aí você acaba errando É... tá... foi por pouco... foi por muito, por pouco, porque ele está flanqueado eu acho por pouco Tá Mesmo com o flanco ele não levou Quase no detalhe Boa E agora são os monstrinhos Cara, esse daqui É a obrigação do... Cara, esse daqui Ele acerta ali o ombro dele Atrapalhando um pouco o ataque dele, mas não o suficiente para impedir ele de atacar Ele vem para cima de você Com o recente no caso das espadas E ele dá uma espadada em você E a outra ela está lá em cima do Kirei Tá, o primeiro que acerta ali o Kartor é que ele tenta acertar você Mas por você ter acertado o ombro dele Você acaba meio que atrapalhando o movimento de ombro dele Ele não consegue fechar o golpe certinho Ele vem meio fraco Eu só bloqueio ele com a sua alabarda Sem nenhum problema Kirei, quando ele vai te atacar Você já estava meio que esperando que quando você subisse aí você ia ter uma certa resistência, né? Quando o cara vem para cima com você com aquele grito de skaven E a loucaça tipo Ele vem com a espada para cima de você Com o golpe de cima para baixo, velho Ou seja, dá uma parada Você desarma esse skaven que está sem arma E... Agora falta o globardeiro E o lança-chef Eles não vão dar queima-roupa NALEN É... Vai ser difícil realmente dar queima-roupa aqui agora Reflexos NALEN Reflexos Ah, inclusive, Cartoro aqui Deu oito ainda Ah, sim É o penúltimo turno que você vai tomar agora Peraí Então me deu oito É... Olha que cagado, mano Toma um de dano aí Ai Não necessário Passou Toma só metade do dano ali do lança-chamas E no caso deu 13 total 13 total Metade 6, certo? Isso 4, 2, ok Beleza E esse daqui Ele vai jogar o negócio na sua cara Na minha cara Na minha cara Porque a scaven tem tendências autodestrutivas Realmente Não é como... Não mais do que a noite no caos com a infantania Na cara de quem? Na minha cara? Não, do Quirei 25 acerta? Acerta Acerta Eu não aguento isso É Tá, esse daqui Ele vai tomar o dano de veneno Acho que eles vão começar a assistir 3 de dano E o de lança-chamas eu não vou fazer porque ele usa máscara Realmente, tá prevenido, coronga O meu dano é complexo É, você tomou, Quirei Você toma então o 3 de dano do veneno, tá? 3 de dano? No caso... É, você não passou Você vai tomar 3 de dano por 2 turnos Então esse foi o primeiro Vai corroer a minha barreira, porra O negócio é caro Ok, agora... Na ordem é o Nallen Cara, eu assim... Eu realmente ia dar martelado o negócio Vai fundo, mano Só que... Vem o meu amigo, Quirei e subiu lá, entendeu? Não deixe seus sonhos ser sonhos É um gato É um gato É um gato É um gato Sempre cair em pé E aí, qual foi? Você vai bater na pilastra aí? Eu grito Quirei, cuidado E aí eu bato numa de uma pilastra Eu não acho que ela vai cair Mas eu acho que vai dar uma desequilibrada E aí os caras vão meio que pros lados É, eu ia pedir um teste de força Mas já que você bateu assim, tá bom Cara, você bate numa das pilastras PAAAAAAA E ela não mexe Porra Que brocha Só pra... Só pra... Só pra saber Tá, tá Tá tudo bom Agora eu queria aí Aí Tem um lançar chamas e os globardeiros do meu lado, né? Sim, tem um cadáver de um globardeiro aqui do seu lado antes do lançar chamas Aí na sua frente tem uma ratalhada E do lado dela um globardeiro Vou... Bate numa ratalhada Quer dizer, é uma praga, né? Falei, ratalhada é praga Desculpa Ah, tá E... Não é muito diferente É rato Isso aqui já é outra cena, certo? Inclusive aquele modelo que vocês estavam lutando lá atrás é uma ratalhada Eu coloquei esse lado errado Vocês vêem a diferença de armadura ali, ó Beleza Aquilo ali é uma ratalhada Aqui é outra cena já, então a mágica já se foi, né? É o quê? Aqui já é outra cena Sim, todo combate é uma cena diferente Beleza, então vai ser um ataque normal sem arma Aqui é outra cena Aqui é outra cena Aqui é outra cena Beleza, você dá ali o porradão na praga repestuosa Dando 20 de dano Machuca bastante ele passando pela armadura dela Mas ela ainda tá de pé Beleza Boris Vou recarregar e atirar de novo no que nós achamos Tá Beleza Beleza, você dá um tirambaço ali nele, né? Puff Você acerta ali o da frente e sem querer acaba acertando também o pleno de combustível no de trás ali Meu Deus E você acaba fazendo vazar o combustível em cima do que tava segurando de trás E ele começa a queimar vivo ali Até que ele não respira mais Morro E agora é o Cartorak Eu tento bater no cara que tá lá em cima, Zwing Tá Só porque eu ganho a pena essa arma Cara, mais uma vez, você dá um cutuco ali Puff Passa em vão o ataque, o bicho só dá um pulinho pro lado É o High Ground E você detecta uma leve risada maníaca por baixo da máscara abafada Cara, eu vou usar um ponto e vou morder Você vai morder ele? Ah, você mordeu do lado, ué? Fiquei putu Eu achei que você ia morder o que desculpe de você Aí o cara vira tipo, mano, o que eu tenho a ver com isso? Outro que deu risada Beleza, acerta Arranca um pedaço de ratinho ali do ombro que você tinha maticado Cara Bom, agora são os nossos Esse é o nosso O nobre é mais pármaro do que o nosso pármaro Pô, esse daqui que ele tá sem arma Você vê que a cauda dele tem uma espécie de metal Ele aproveita então já que ele tá sem arma Pode desferir uma rabada Ok Você acha que tá 22 22 Errou Beleza, esse daqui Ele vai jogar um globo lá em você, boy Lá atrás Caraca, tem um globo Caralho de beisebol Não acertou É, não acertou O globo passa voando por trás de você aqui Explode a bomba de gás aqui atrás Não chega a te atingir Pra você não ter que fazer o teste E agora Ah, vai faltar esse daqui de baixo Esse daqui de baixo ele vai dar uma espadada no card turret 18 não acerta, mais uma vez ele dá uma espadada em vão ali Mas você já tá tão machucado o bicho ali dos seus ataques Que ele não consegue acertar você com toda a força que ele queria E não consegue passar de sua guarda Que você só bloqueia com facilidade Agora é o Nallen É, pô, foi muito brocha Mas assim, eu não senti nada, tipo, faltou força ou só um negócio que é muito rígido mesmo? Caralho, parece ser um pouco dos dois Ah, eu vou subir Não se sente nada, né? Eu consigo subir lá, será? Conseguir você consegue, mas você tem que fazer o teste Porque é alto, né? Não é só, tipo, dar um pulinho Vou tentar subir então É o que? Atletismo? Pode ser? Pode ser Igual ao do outro Tem a ação de chamar de saltar Beleza, você consegue dar um pulão ali Se apoiar uma das barras que tá sustentando E você sobe aí na pontinha Isso é saltar, né? Eu acho que sim, deixa eu ver Saltar Você pode pular sobre buracos, obstáculos ou alcançar alvo levado Salto longo, blá 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 Cadê Francière? É parte do seu movimento e não exige uma ação Então, de boa Então a ação Padunga você tem ainda Ah tá, então beleza, então Agora que eu tomo o martelo na mão mesmo, né? Fonte Cadê? Quem que tá mais fodido aqui? Esse daqui. Esse daqui. Esse e esse. Ah, tá. Eles estão tão fodidos que estão mortos. Se você tá pegando a calcinha, ele tá morto. É por causa... Ah, não. Imaginaram o esquerdo de calcinha agora, né? Tô ligado. Nossa, cara. É... É que, geralmente, eu só vejo... E vou no fim do inferronete. Eu vou... Eu vou interpolar e trocar pro Trident. Tá bom. Eu não vou alcançar ali, não vou conseguir espalcançar e bater, então vou trocar pro Trident. Tirei. Mate antes que você reproduza. Principalmente quando der esquerda. Que é rápido. É, mas é tão rápido quanto uma barata. Um ataque que eu já tinha ferido. Tirei. Ok. Você dá mais um corte nessa Praga Tempestuosa ali. Só termina de um trabalho e ela cai morta no chão também. Um corte seu. Boris? Eu consigo ver alguma bomba nesse neck? Que me jogou uma bomba. Ahn... Faz uma percepção de novo aí. Você viu a primeira vez? Cara, você ainda não faz ideia de onde ele tá tirando isso, né? Você acha que tem um bag of the holder? É. E aí? Deixa eu fazer umas contas aqui. Três é dois quadrados, certo? Três é dois quadrados, correto. Ah, eu vou... Vou chamar a bomba e jogar aqui. Meu Deus. Tá bom. Aí é foda. É... Pegando... Pra espondir... Calma. Deixa eu... Tá aqui. Tá mais ou menos aqui. Pra não pegar... Pegando esse e esse. Sem pegar um... Meu Deus. Sem pegar um... Esse é vocês. Tá bom, joga a bomba. Beleza. Cara, você joga a bomba e eu esperava essa jogada de qualquer um que não aconteça os scavens, tirando o Matheus. Mas vamos lá. Você mata esse daqui na explosão, tá? Ele realmente morre com a explosão. Esse daqui fica bem ferido. E, cara, quando a bomba explode aqui, todas as partes que eu falei pra vocês tinham esse LED verde em volta começam a explodir em cadeia, velho. Todas as partes explodem em volta aqui, causando 21 de dano em toda a plataforma. Então, vocês que estão aí em cima, além de vocês tomarem 21 de dano, vocês vão cair porque a plataforma vai se despencar, vai se explosando em cadeia. E vocês vão levar de brinde aí pra casa, graças ao Boris. 6 de dano aí. Então vocês tomam 27 de dano, graças a grande explosão em cadeia causada pelo Boris. E esse bichinho aqui também tá morto por causa da queda. Minha barreira está de pé com um de HP. Ai, vingança pela momma. E agora a plataforma não existe mais. E agora a plataforma não existe mais. Você pode revelar essa região aqui? Nossa. Vai falar até meu nome, velho. É porque eu nem tinha visto todo esse negócio aí. E, cara, assim que explode vocês escutam uns gritos vir aqui de trás que são dois trabalhadores assustados. Tava ali com o patro cabalhando não querendo parar com medo de apanhar. E depois que escutaram a explosão, eles olharam pra galera assim Chefe, chefe, caiu, caiu. Corre, corre. Eles são muito reais. Podemos ver. Ai, ai. Tão bom me vingando esses caras que tacou duas bombas. Sim, de nós também. Todos eles morreram aqui, né? Só deixa eu deixar aqui, por causa da vida deles não. Deixa eu copiar de modelo pra modelo. Nossa, vingança. É bom que vocês fazem um bestiário, os que vocês já mataram. Sim, já vou fazer. Vou passar uns bagulhos de cura em mim aqui, tá? Acabou o combate? Acabou. Acabou. Vou passar 3 bálsamos de cura em mim. Ok. Bálsamo é 2D4. Bálsamo é 2D4. Tem 1. Agora eu aproximo. Eu não sabia nem que explodir tanto. É que para mim eu não tinha visto aqui, né? Não adiantava. Você viu um gás e você viu um lança-chama, mas você acha que não é inflamada? Bom, aquilo eu achei que era, mas... A fonte da explosão não pareceu ser aquilo em si. O trilho foi nessa derrada também? Cara, o trilho deu uma danificada aí nessa parte do meio. Tipo, se passar um carrinho e derrapa, ele derruba. Tem grande risco dele descarrilhar. Ah, então... Parte do meu plano também tá... Eu... Viu? Aí na Junete, chega a resolver o problema dos carrinhos. E o que mais que tem aqui nessas salas ainda? Nessa sala em si, nada. É só um caminho vindo pra cima aqui. Eu vou... Vou enrolar a capa por hora. E o caminho vindo pra cá. Deixa... Deixa ela... Enrolar. Só segue um pouquinho pra cá. Menos chamativos por hora. Fala um monte desse carrinho aí agora. Eu não faço a mínima ideia. Pró, mas a gente quer encontrar o... Olha, eu só queria parabenizar o grupo, tá? Porque... Vocês entraram nesse lugar. O plano era se furtir. Pois então... De cara! O morro que já caiu de peito no chão. O cara ativa uma flare ambulante. E agora o cara explodiu a caverna num ponto que ecoou até lá fora. Chegando de episódio em poucos máquinas. Olha... Realmente... Eu tenho que aplaudir vocês. Cara... É, se não for pra jogar bem, a gente não... Se eu tiver essas habilidades em mim, cabíveis... Eu animaria essa parte. Pois é, ó... Pensa, cara. Aí o que a gente ia fazer? A gente ia chegar... Matar os caras stealth... Porra. No primeiro turnê, não farei animar todo mundo. Tá... É... Eu quero vir por aí. Olhar o que tem aqui, ó. Pra cá não tem nada. É só parede. Quando eu paro de revelar, é parede. Ah, tá. E os corpos... Sombrou alguma coisa nos corpos? Não, muito, né, velho. Quantos amigos que estão inteiros aí? Nem a máscara de um deles? Não, velho. É, não. Que pena. Você explodiu tudo, velho. Eu não sei, Paulo. Entendi. Eu vim indo pra casa aí. Tá. Eu não sei indo, Helnik. Cara, indo pra aí você consegue ver a continuação ali da... Do caminho que a gata do Quirei descreveu pra vocês. Ali de cima. Aham. Boa. Tá. 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 Cara, eu olho... Já que o Quirei tá vindo junto comigo, eu olho pro Quirei e falo, Quirei, qual que é o teu objetivo aqui? É matar todos esses bichos? Se eles tem alguma espécie de líder, é bom você se livrar mesmo. Eles não parecem tão inteligentes. Por enquanto, eles se comunicarem em combate com agentes. Então isso não significa que eles são muito inteligentes. Tá. Parece que é um nível tecnológico muito alto. Então a gente vai ter que explorar toda essa caverna. É. Pra acabar. É. Esse trigger aqui é tipo um encruziado, Zang. Tipo... Tem um mecanismo que ele vira pra um lado e pra outro. Sim. Inclusive, Boris, as perguntas de reflexo aí. O cartão aqui também, tá no cantinho aí, né? Ah, eu não queria ser visto, mas estou, né? Eu tentei meter o louco aqui, quem não é visto, não é lembrado, né? Nali também que acho que jogou agora aí, né? Ah, não. Tava vindo junto aqui. Eu tinha esquecido de andar. Reflexo. É. Uh! Vixe, o Boris tropeçou do trilho, mano. O Boris tropeçou do trilho de cara. O Boris não tropeçarás, né? Ah, não? Não. Eu vou ver. Tem chance ainda? Não tropeçarás. É. Se tirar mais um... Rejoga aí, amigo. É, ele rejogou. É, se jogar skill, hein? Já sabia. Aí você que sabe, Zane, que eu conheci a regra, mano. Acho que ele tá abusando das partes. Você falou que eu usasse e só comentou. É. Kirei, você não precisa, acho que você trocante aqui. Ele falou. Se bem que não tem muito pra você correr, acho que eu vou precisar de você também, Kirei. Faz aí, Kirei. É. 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 Agora que eu assisti todos vocês, cara, quando vocês escutam um barulho vindo no carrinho, aqui, velho. Vocês já ficam todos preparados pra se jogar pra qualquer lado possível. Pra não te compensar. E quando o carrinho aparece aqui, velho, ele vira pra cá com tudo. Viu pra direita. Oh, meu Deus. Que céu. Boa. É. Os caras em choque. Os caras em choque massa. É foda. Eu vim até aqui, Zane. Eu, eu tento olhar aqui na minha visão de, 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 escuro. Os caras. Não sei. Passar um mouse. E esse aí consegue ver você. Sim. Eles me viram? Sim. Hum. E agora tá rolando. E eles falam, então a gente tá assim, se enxergando. Estamos se enxergando e agora tá rolando a pancadaria. Como assim tá rolando a pancadaria? É, começou o combate, né? Ah, já aqui? Oba, deu a cara, amigo. Tipo Metal Gear. Fui. Eu não tô em... Eu ainda tô em... É, a iniciativa vai continuar aquela mesma. Continua mesmo. Só pra facilitar o trabalho, né? Então tá bom. Nallen. Tá bom. Cartoon aqui. Parece ter visto alguma coisa ali pela postura dele. Ah, ok. Ah, cara. Eu vou ir junto lá então. Inclusive tinha esse ratinho aqui atrás também. Eu só tô enxergando com a Tosh. Então, por enquanto, ó. É, eu preciso do meu flare ambulante aí, né? Você fez o que aí? Você andou... Qual que foi? Tá em combate já. Ah, tá em combate já? Sim. Ah, todo mundo entrou em combate então? Sim. Ah, eu vou... Não é Divinity não. Não é Divinity. Não é Divinity. Tem aqui... É, a gente não tá vendo, né? Cara, eu vou ficar... Tá vendo no máximo esse cara aqui com o Fugaflare? É, eu vou usar a minhação padrão pra andar então que dá pra andar e... Será que a cena acabou? Carvalho... 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 É, até o final da caverno da semana. Carvalho... Por isso que eu não parei gastar. Agora eu queria ir. Eu vou ficar, se tiver possível, eu vou entrar naquela pedra pra pegar um cubo. Aqui, né? Aqui não é a pedra. Você tirou a capa, Boris? Conora, sim. Ah, tá. Ele consegue fazer até aqui o Zang? Ele tava aqui? É. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, eu vou passar aí. Aqui, como é que é aqui? Ó, fica daquele jeitinho, se duvidar dá pra vir até aqui, ó. É até doze, então o máximo é aqui, ó. Ah, tá. Pegando cover, pegando febre. Ele consegue pegar cover nessa febre? Cara, aqui não dá porque aqui é parede, né? E aqui não tem espaço. Ah, ok, entendi. O cara vendo um buraquinho aqui tentando assim... O cara se joga de peito aberto na pedra pontudo. Cover! O cara se joga de peito aberto na pedra. Vai, Boris. Parece... Parece... Parece pra ziar meio escrota, tá ligado? De videogame, que pega cover em tanque de... Ah. De explosivo. Tanque vermelho, assim. Vai lá, Boris. Parece... Eu vou vir até aqui... Pra... Aqui... Uhum... Eu... Eu vou me perguntar... Cara, tem alguma coisa... Tipo... Meu carpo... Que nem... Cara, tem alguma coisa aqui na frente? Tem... Tem inimigo. Tem um monte de cara lá na frente. Tem brilhante. Não dá pra você chegar ele. O cachorro brilha, você sabe? Isso. É... Eu vou... Enrolar a capa de volta. Ah não, velho. Não dá pra iluminar. O cara tá fazendo showoff de luzes. Uhum... Eu consigo enxergar... 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 Esse daqui? Sim. Ele tá eliminando uma boa. Então eu vou dar um tiro nesse daqui. Que isso, cara! Pior! Esse cara tem... Zero discernimento de compaixão com o trabalhador, velho. Nice game, cara. É foda, viu? Vai lá. Cara, ele toma o tiro. Ele tem aquela morte dramática. Igual aquele do cara que demora 5 minutos pra morrer lá. Aaaaaaah! Ele cai na pedra. Aí ele se deita no trilho. Começa a rolar pra um lado pro outro. Aaaaaaah! Aí calma. Aí enquanto a gente tá dando todo esse grito. Vai voar uma flecha nele. Que isso, cara! É... Cara, enquanto ele tá se enrolando no trilho aqui. Ele toma uma flecha na cauda. Ele dá uma... Aaaaaaah! Aaaaaaah! Aí ele levanta a mão assim. Aaaaaaah! 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 Não, não tem muito o que fazer não. Vá! 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 Na verdade eles vão jogar depois de mim, né? Eu vou adiar a ação pra depois deles. Perfeito. Aaaaaah! Ok, deixa eu ver a minha ficha aqui que eu não encontrei nisso. Médio mesmo? Curto, 9 metros. Médio. Médio é muita coisa. Pode atacar. É muita coisa. Médio. Melhor que eu tô até aqui. Deixa eu achar aqui. Acho que é 18. Eu tenho fato. 20 quadrados. Opa! Nossa! A arma já alcança. Não sei se com a magia é autoalcança. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Ok, vamos lá que essa aqui é interessante. A magia diz que ele só tem explosão. Se ele ficar com a magia eu vou embora. Com certeza. Tá. É... Cara, você vê lá no fundo, Kirei e Cartora que vocês tem visão. O carinha do cajada, ele começa a balançar o cajado ali, velho. Começa a emanar uma energia verde dele, velho. Quando vocês menos esperam, aqui, nesse ponto, começa a aparecer um rato. Assim, um rato... Não igual eles, né? Mas um rato meio etéreo. E cara, esse rato quando ele abre os braços, velho, ele cresce de tamanho e ocupa aqui. 3 quadrados aqui em volta de vocês. Então até aqui, ó. Ele vai... Explode uma energia verde na região que vocês estão, velho. E eu vou precisar que vocês façam pra mim o teste de... Deixa eu ver. Fortitude. Manda aí. Pô, logo eu sei que sou anêmico. Não, você não, Nala. Ele tá dormindo, porra. Ué, por que eu não? Outra região? A gente não tá. 3x3, ele tá aqui, ó. Ah, eu não vi o 3x3. Eu cheguei todo mundo. Ok. Um cara todo aqui. Cara, essa energia verde que emana desse rato etéreo quando ele explode gritando de frenesi histérico aí da magia que ele é criado, depois ele desaparece. Esse gás, ele entra, cara, e entra com gosto dentro de você, velho. Você começa a sentir vontade de rir descontroladamente. Então, por favor. É o gás no corinho. Praticamente. Você adquira doença chamada febre do riso, cartório. E você fica, por enquanto, frustrado. A condição. Se você tomar status de novo, vai subindo ali pra cada nível que tá escrito ali. Então, depois você fica esplorrecido, depois fica confuso se você tomar mais duas vezes esse efeito. Você não quer ficar confuso, cara. Por enquanto, você tá frustrado. É, você toma os 18. 18, nossa. E... no caso, você também toma. Queria, você só evita o veneno, tá? Peraí, não vou ler o dado veneno. Peraí. Porque até se você não sabia. E o frustrado, você fica com menos dois em testes baseado em inteligência, tá? Sabedoria e carisma. E aí, se você ficar frustrado de novo, você fica esmorecido. É uma condição mental. Vamos destruir aqui, rapidão. Coitado. E, ó. Eu quero o show aqui, hein. Você está literalmente com o gás do corinho de você, cartório. Então, quando você falar alguma coisa, cara, vai sair um risinho no meio aí. Ufa, eu não peguei a risada. Mas tá bem. Ah, você não pegou. Só tomou o dano, Kirei. Mas, no final, os orcs do... As guardas ali que vocês viram, as paradas tempestuosas, você vê que ela desce aqui pra trás. Provavelmente é outra escada daquelas que vocês viram. E agora... É o Nallen. O rato etéreo desapareceu, tá? Depois que ele explode. Beleza. É... Eu sei daqueles bichos ali. Eles falaram alguma coisa. Ninguém falou nada, né? Bom, você viu agora uma coisa explodindo na sua frente aí. Não, mas eu sei de onde veio? Bom... Dá pra você deduzir que sim. Porque, né, estou olhando pra cá. Ah, então, beleza. Então... Nossa, que bacana. Bom, vamos lá, né? Uau! Olha aí que eu tô... Um flare aí também trabalhando. Um... Dois... Ele tá andando pela terra de novo, pelo amor deus! Caramba! Cinza, né? Um... Dois... Três... Quatro... Cinco... Seis... Sete... Oito... Nove... Dez... Onze... Doze... Treze. Só pra não ficar no trailer, né? Vai aqui. Ok. Passa um carro. Agora é o que irei. Dá pra dar invertida? Só no trabalhador. Trabalhador, então. É o triplo, né? É o triplo. Um... Dois... Quatro... Cinco... Seis... Oito... Nove... Dez... Onze... a ação para depois do Kiren. O Kiren acabou de jogar? Joga. Então. Próximo turno, depois... Você vai jogar duas vezes. É. Então eu vou recarregar. Deixa eu ver aqui a parede. Deixa eu... Vou desativar só pra eu conseguir enxergar a curva aqui. Dá pra ficar cego, hein? Aqui... Aqui dá pra ficar. Dá. Ué, ué, parei. Só porque eu não tava conseguindo enxergar essa curvinha daqui. Então eu vim até aqui no cantinho e vou ficar atrás do Kiren. Pra lá. É carregar. Ok. Kartok. E olha aí pra depois deles, né? Pra depois dos monstros? Aham. Tá. Bom, os monstrinhos, eles vêm... Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. E esse daqui, ele vem até aqui. E mais uma vez ele balança aquele cajão dele, velho. Balança, balança. E dessa vez, ele cria... E dessa vez, ele cria... A partir daqui... É... Cadê que eu vou fazer? Cara, vocês vêm saindo do chão... Meio que cria uma espécie de boca de um rato, mas não... Diferente dali que cria um rato inteiro, ele aparece a boca de um rato gigantesco. Ele cospe uma energia em vocês, tipo, um bafo, velho. Ele vai... Aí vem a energia pra frente, o bafo em vocês. E faz pra mim o teste de fortitude. Todos? Não, só o Kyrie e o Nalington. Não, o que você espera de um sacerdote da praga, amigo? Eu vou sair daqui com 30 doenças diferentes, eu acho. Ah, e fortitude e reflexo, desculpa. Desculpa, reflexo. Flexo? É. Acho que fortitude é pra doença e reflexo é fudando. E reflexo é fudando. Primeiro, o mais importante que é fortitude. E agora, reflexo. Bom, e não saiu nenhum aqui pra mim, só o do Nalington. É porque eu cliquei aqui, mas demora pra ouvir. A pista demorando. Depois que a gente caiu, parece que morreu, mano. É, a magia dos ratos. Com isso, pra ele tá precisando de um zap-zup-zum. Nada ainda. Não, não. Essas... Enquanto isso, legal. Essas miniaturazinhas dos scavens. É, tudo que eu acho 3D do Warhammer, eu fico muito feliz, eu. E o medo do que ele acha. E animado ainda. Essa da... Nossas chamas ficou legal. Reabri no Chrome aqui porque parece que a ficha travou. Tá da hora. O cara que modelou a miniatura fez a cabeça ser um e o corpo o outro por dentro. Então tem uma barreira feia por dentro da cabeça da miniatura. Se quiser pode roubar pra mim, cara. Porque... Parece que não tá fazendo essa... Se eu roubarar no Fortitude, porque é impossível. Ah, você falou isso, agora você ia falhar, mano. Copia. Vamos lá, Fortitude. Um... Ainda passei, o cara tá reclamando. Reflex. Eu falo no Reflex, tem mais um. Beleza, passou nos dois aí. Tá de boa, pô. Os dois tomam metade do dano, tá? Então a metade é 7. Toma 7 de dano aí. E não pegaram doença aí. Vocês viram aquela onda, aquele bapho fedido. Aquele bapho que você acorda de manhã sem escovar os dentes. Na cara de vocês assim. 10 vezes pior, mas vocês conseguem aguentar. Que beleza. E agora... Agora sou eu. Exatamente. Eu vou usar atletismo. 15. Eu fico olhando pro cartório que veio, que ele tá dando muita risada. 1, 2, 3... Será que ele tá rindo? Ele não riu ainda. Cadê essas risadas? 1, 2, 3, 4, 5, 6... Tem contado nas risadas. 7, 8... 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Eu saio correndo aqui Zang. E vou vindo pra cá e começo a sentir que aquele negócio realmente... Tá fazendo alguma coisa estranha dentro do meu corpo. Opa... Uma análise. Ia sair isso mesmo por enquanto. Ele andou pra refletir, foi isso. É, eu só posso andar. Ação completa. Ok, então agora é o Nallen. Ele andou pra refletir. O andador refletiu. Ele pegou um espelho pra cá. Refletindo. Nossa senhora. Eu ando 3 só, né? Tá bom, vai lá. É que eu quero chegar no mago. Dá pra dar uma invertida, mas tudo bem. Quem somos nós? Pô, ele tá na plataforma, a gente cê sabe, né? Aqui. Ah, mentira. É mesmo desenho, velho. Ah! 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 O escuro eu percebi só agora. Meu Deus. Sim. E agora eu queria ir. Minha ficha do ouvinte tá carregando, mas ainda tem as ações que eu sei que eu vou fazer. É uma plataforma de verão, né? Isso. Só as pragas tão na parte de baixo. O mago tá em cima, imagina. Uhum. Então eu vou fazer a mesma coisa e dar uma corpacia. Se puder rolar pra mim, agradeço. Ahn... Nossa, não chega nem. Eu acho que não também. Mas de qualquer forma, cara, você vem correndo na maciota. E você não tem alcance. Eu vou correndo por qualquer forma. Deixa o rabo do bicho não deixar você ficar aqui. E agora é o Boris. E agora é o Boris. Ahn... 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 Eu consigo ver o cajado brilhante? Sim. Quando ele solta a magia, brilha mais. Por enquanto ele tá aquele brilho fuso. Eu vou... Querer mirar na direção... Um pouco pra baixo no... Cajado. Uhum. Mais ou menos a altura que eu sei que os... Pelos que eu já encontrei tem. Pra... Tentando pegar no cajado, pra tentar acertar o... Um suave. Mas daí não solta? Você vai tentar atirar? Peraí lá no cajado, não. Eu vou... Eu vou cruzar pra esse lado. Continuando atrás no cover. Que cover? Na parede. Tem cover na parede não, amigo. Se ele tá ativando, você vê ele. E é... Ahn... Vou atirar no cajado... No... Mirando... Pra acertar o usuário do cajado. Vai lá. Mesmo sempre eu... Cadê direito? Pelos brilhos que eu vi dele jogando... Antes. Ahn... Beleza. Você acerta ali um tirambaço ali. Você não chega a acertar exatamente onde você queria. Precisamente no cajado. Mas você acerta ali uma parte do corpo dele ali ali. Do braço. Machucando ele ali em... 28 de dano. Peraí. Aqui. Hum... Beleza. Certo? Tá. É... Agora... Cartor aqui. É... Eu vou bater de trás da minha frente aqui mesmo, né? Bata. Não tenho muito o que fazer, não. É risada. É risada. É risada. Ok. Se acerta ali uma labarda no peito da criatura, perfurando ela, dando 13 de dano. Machuca ela um pouquinho ali, mas não aponta dela ficar tão debilitada e ela continua a fim de lutar. E agora é os monstrinhos. Os monstrinhos... Ele vai tentar ver a pressão de você que bateu nele, então que ele tem como pra dar um ataque aí se quiser. Conseguir abrir a ficha finalmente, então vamos lá pra aqui. Se ele falar, eu não quero. Pra atacar a ficha funciona, né? É. Pra atacar a ficha... Coincidência. Eu acho que não. Apesar de você tá pegando ali o bicho de costas, mesmo assim, você não conseguiu acertar ele, aproveitando essas chances que te deram. Esse daqui, ele vai vir pra cá. E o sacerdote, ele balança mais uma vez o cajado dele ali, velho. Balança, 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 balança. E ele joga um abençoar com podridão nas pragas. As armas dele agora começam a emanar uma energia verde muito similar à do cajado. E similares também às magias que vocês tomaram aí. E ele vê que você tá se aproximando dele, nada. E ele meio assustado de volta aqui, velho. Eu não tenho alcance pra atacar ele, não? Você não tem uma arma alongada, não. Ah... E... E... As uscans cravas aqui também ganharam esse buff. Boa. As suas picaretadas. Agora as pedras vão ser mais... As pedras eram muito... Agora vocês chegaram num grande ponto de mineração aqui, velho. Ah, cadê minhas paribolas? Como foram esses gols? Ok. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Aqui. Ô, Zang. Oi. Falar o teste pra esse daqui. Já rola. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Pra esse também. Se quiser bater, pode bater, Cartoy. Um, dois, três, quatro, cinco, seis... Não vou bater no esquerdo. Ah, eles tão pro bagulho verde, né? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Tudo pro bagulho verde. O gás mostrado. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Beleza. Você dá uma pancada nesse daqui que ele veio pra Gapkirei. Está morto. É... Este daqui ele vai tentar te bater, Cartoy, com a espada dele. Lembrando que ele está aí com a veneninha. Então, toda vez que ela te acertar, você vai ter que fazer um teste de Furtitude. Então, espadada. Que triste, velho. Errou. Beleza. Cara, ele tenta bater em você, mas não consegue passar de sua guarda. Você só esquiva o corpo sem dificuldades. E ele erra o golpe. Este daqui ele está batendo Nallen. Espadada. Acho que eu não tirei um crítico hoje, tá foda. Também erram. Espadada em vão aí. E os outros eles só deram um dash pra chegar perto de vocês. Então... Não foram nada. Vai lá. Agora é o Nallen. Eu vou usar o Sontar. Pra poder passar aqui pra cima. Esse, esse, esse... Estão... Cara, eles estão ofuscados. Eles não precisam nem fazer. Só o Traga vão fazer. Não tem como eles passarem. Se bem que talvez eles tenham. Por milagre, vamos ver. Por milagre. Você acredita em milagres? Vai que o crítico veio. Só se for, mano. Lixo. É... Eu vou usar o Sontar. Pra então passar aqui pra cima. Lixo não, ele passou, pô. Ah, tá. Ah, 15? Ah, achei que era 20. As dois passaram. Toma aí o lixo. Vai lá, Nallen. Hello darkness, my... Eu vou usar o Sontar aqui pra subir na plataforma. Tem que fazer teste? Eu não lembro agora. Tem. Eu tinha feito atletismo lá, né? Uhum. Beleza, você consegue subir. Mas os caras vão bater na sua bunda. Ok, bato. Aí. Então, uma espadadinha. Tá flanqueando. Flanqueando... 33. 33. 33? Tá. E o outro... Acho que nem preciso fazer, mas vou mandar mesmo assim. Ah, esqueci da arma pra esquivar, mas tudo bem. Tá, não acertou também. Então dois ataques passam reta em você. Ok. E aí eu vou... Um, dois, três. Eu vou me guiando aqui pelo bastãozinho dele. E... Engajei. Ok. Aí desligou o bastão. Agora é... Querei. Tô cercado, praticamente. 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 Só tem escravo ou tem... Tem uma praga... Duas pragas em volta de você aí. Não engajada, né? Mas... Engajada tem dois escravos. Então... O bastãozinho que tá engajada tem. Tá. Primeiro... Um ataque só. Beleza, você dá uma espalada no esquivinho escravo ali, ele cai morto. Tem uma resistência praticamente, bichinho. Tadinho. E... Agora é... O Bórex. Eu vou recarregar. Eu ainda não consigo ver o cajado? Então, como eu falei, o brilho é fosco, ele não tá citando magia. Certo. Mas mesmo? Você sabe que ele tá na plataforma, você sabe que ele tá alto. Vou recarregar e me aproximar. É que eu não consigo... É um desafio só pra não conseguir enxergar os quadros, né? Porque eu só cria junto assim, ele é natural. Quem diria que quanto mais luz você tem, mais cego você fica. Pois então... É profundo isso aí para pensar. Muito. Pensamentos profundos com profundo. Para de cair entre os quadrados, meu filho, decidas. Não, é que eu tô... Tô sumindo pra ver se... Eu fico aqui. Tá. E aí? Só isso, né? Carreguei e andei. Beleza. Cartola aqui. Eu vou bater nesse cara da minha frente aqui, né? Sem muita emoção. Como assim, ué? Você já pode matar tanta coisa aí. Emoção teve. Não. Pra bater nele. Eu tentei fazer de tudo pra tanta corrida. Como assim sem emoção? Você tem que dar danizada, né? Sem emoção. Não. Por enquanto... Por enquanto você tá sem emoção. Não. Tem emoção lá. A febre não passa do nada assim não, ué. O cara joga RPG e ignora o roleplay. O cara tem que bater que nem o... Psicopata americano. De danizada. Tem corinha. O cara com uma barata. O cara com uma barata. Quanto tempo tem um demônio nesse negócio aí, Zang? Até você se tratar, amigo. Até você se tratar. Meu Deus. Calma, você nem enfrentou os demônios de Nurgle ainda que eu vou customizar as duas que nem tem no livro. É, meu amigo. Eu tô pensando aqui se eu posso fazer algo. Você pode fazer muitas coisas. Mas... Ó, a gente tem que parar com 50% de purificação. 50% de purificação. Ah, cara. Eu só vou bater nele mesmo. Eu vou tentar empurrar ele. Enquanto tá aqui pesado. Vou tentar empurrar ele pra... Pra trás do... Pro cinto do quirei ali. Tá. Deixa eu fazer a manobra oposta. Ok. Pra onde você vai empurrar? Pra cá ou pra cá? Pra cá. Tá, você passou por... Foi 10. Foi 5. Tá. Tomei pra cá. Toma 10 de dano. E mais um ataque... De oportunidade. Isso. É, no caso, esse daí passou do detalhe. Vai acertou. Toma mais 9 de dano. Pera aí. Praga tem bestonada resistente. Tá fazendo explosão. Você dá dois cutucos na praga ali. Ela cai meio quase tonta ali pra trás. Quando você bate, dá uma risada na cara dela. Ela dá uma risada de volta pra você. Entendendo a sua histeria. Tá praticamente como uma Skaven, Cartoon. Tá. Eu tô só lendo umas coisas aqui. E... Coringa culto esse daí? Coringa. Aham. Agora são os monstrinhos. Coringa. E agora... Esse daqui... Ele vai vir bater você. Coringa. E esse daqui vem pra cá. Coringa. Esse daqui passa pra cá. Se o Cartoon quiser bater. Escreve escravo. Cara, eu vejo que meu amigo tá... Meio que com dificuldade ali, né? Agora ele tá totalmente circunclicado. Imagens de ratos no meu. Meu amigo. Beleza. Esse daqui ele toma uma cutucada e cai morto. É. Eu fico atras do mago, o tanque que fica ali. Esse é o nosso tanque. 16 inimigos pra cima e o cara voa no mago. Não, tinha que ser o contrário. O mago fica bufando os cara, porra. Vamos lá, criei duas espadadas. Beleza. Da praga tempestuosa, 29. E essa doeu. Nossa. E uma rabada extra, porque gritou. A rabada não acertou. Então você toma aí 25. Acho que a barreira foi embora. Lembrando que eles estão com a arma abençoada com o podridão. Então eu preciso que você faça dois testes de fortitude. Oh, boa. Um, um, um. Grande chance de F aqui, viu? Ficou vinte e trinta e quatro. Mais um. Passamos dois, perfeito. Agora esquem escravos, vamos lá. Ó o dano, por favor. 25, até agora. Porque a barreira foi embora de novo. Temos que jogar com essa merda de novo. É... Bom, esquem escravos estão com picareta então. Picaretada. Oh, se tem vídeo só pra ver. Um, dois, três vivos. Então três ataques. Pimba. Pimba. Então flanqueando foi 23, 26 e 18. Certo algum? Se passar de 22. 22, pá. Certo? 22 em cima. Tá. Então se toma 12 dos primeiros dois ataques ali. E mais dois fortitude, vamos lá. Meu Deus. Escaven escravou. Escaven escravou. Mas calma. A gente ainda nem tá brincando com o meu irmão. Calma. Tá, o segundo ali, infelizmente, o veneno da picareta entrou no seu sistema. Aquele aí. Você vai levar de brinde aí. Não precisa também. O cara mandou até um destriz em choque ali. Calma. Calma. Aoےenn. Você vai tomar... Ah... Metade desse dano que saia ali, tá? De mesmo... Que men�� dieser? E você toma cinco de dano, desse veneno. Eu vou as Bilbao dos danos. Vinte e cinco das pragas. Aí foi mais doze. 두ze queima escravo. Então foi trinta e sete. E mais cinco ali, quarenta e dois. Tem um RD 5, então não reduziu, já que foram 2 ataques, já reduziu 10, foram mais 2, então é mais 20 nesse game Total... ok Beleza? Beleza Ok, Nallen, você aqui, bichinho ele vira pra você com o cajado dele E... cadê, cadê, cadê? Ah, não nos engajou aqui Eu não usaria esse daqui, mas eu não resisti, porque eu botei esse gif, então eu vou usar esse daqui Não me arrependerei Talvez eu me arrependa, vamos lá Ele pega o cajado em você, cara, ele começa a balançar, balançar, balançar E você, meu Deus, eu vou tomar uma puta magia E ele vem dar um BOOM Na sua cabeça Mas ele nem tá vendo Como que ele tomou uma cajadada, se ele nem viu de onde tava vindo Minha vontade Minha vontade até de dar uma abertura pra ele acertar esse negócio Inclusive, Nallen está brigando agora com o bichinho cego, né, Nallen Eu tô cego Você não tá vendo? Só é Se você não enxerga, você é cego E eu é cego, né? Desprevenido e lento, menos 5 testes baseados em força ou destreza Não pode usar 5 testes de percepção Para observar, alvo de seus ataques recebem camuflagem total Beleza, Nallen, a sua vez 50% de erro É, vai lá Uau Bem-vindo ao passo Pô, eu vou tentar fazer um... Eu disse, não é só botar CA em 30 e abraçar o Deus não, mano Eu não sabia que tinha um negócio de cerdão É... Por isso que não é bom Ele tá ganhando de tudo E não anda... Não tem penalidade de armadura Cara... É que esse cara tá muito tato, mano Eu vou tentar dar um... Dar um luta nele ali Eu vou agarrar ele e mobilizar Tá Primeiro, fala um D100 pra mim, hein D100? Vamos assistir o próximo evento Beleza, faz o luta Boa Agora dá uma luta Boa É um mago Eu não sei o manco não mais que vídeo, vai ficar triste Quaa... Uuuu Tá, o que você quer fazer com ele? Eu quero pegar ele e mobilizar de tal forma Mano, ele é pequenininho, imagino Sim Eu queria de alguma forma mobilizar pra ele não conseguir mais mexer Tipo assim, imobilizar as mãos dele E tentar também pegar ele meio por trás pra ele não conseguir ficar me mordendo também Tá, você dá um agarrar nele ali e segura ele no chão ali Aham Mal sabia ele que o mago pode conjurar com a voz Não Não No tormenta tem que ficar, tem que mexer o negócio Não E agora Depende do Depende do E agora É o Kirei E depende do que ele tá disposto a fazer Eu ainda estou cercado, então vou bater no que tá ferido Tipo ali A praga atrás de você tá mais ferida A praga atrás de você tá mais ferida Você não tá cercado mais Porque esses dois aqui tão mortos Tô flanqueando Hummm Tá, porque o Cartogic tá ameaçando ele Na verdade não Tá não Tá não Tá não Tá não Tá não Tá não Aí Primeiro erro crítico do dia Não Não haverá zero crítico É quando eu comecei a narrar, velho Por isso que eu nem te dei esse gostinho, Zang Eu já nem tei esse gostinho É muito tempo que você estragou pra mim, velho O único prazer do mestre, narra fora as críticas e não tenho mais É o prazer É a nossa tortura Você tá com concentração, Kirei? Você rolou duas vezes? Não, o segundo é que foi do combo Que jogou pra torrada Olha, é mais o que jogou antes da magia, hein Pior que não Vamos começar a proibir, hein Brincadeira Eu acho que tá certo Tá, cara Mesmo com a segunda chance ali, velho Você corta e não consegue passar da guarda da praga tempestuosa, velho Tá muito machucado mesmo assim Você não consegue bloquear Acontece Ou passar da guarda E agora É o Boris Eu vou me afundir O Jinny Deixa Olha aqui, ó Vou vir até do lado do cartório aqui Uhum E vou jogar uma onda nos scavens Tá bom Pô, rato molhado, cara Que cheiro doloroso O cheiro ficou bem gostoso agora Let's to pirose Realmente Set de nano E set de colher do Kiren Pior que tem varíola, mas não tem leptospirose no livro Então Beleza Beleza, cara Com a onda você mata todos os que escravam engajando nele São papel a esse ponto Eles São empurrados ali pra Estrutura Aqui Pra eles mesmos Pra perga aqui Todos eles caem mortos A praga toma 6 de dano Que essa daqui Tava bem machucada já Também Cai morta E essa daqui toma 6 7 de dano Beleza E agora Querei curar 7 Querei curar 7 Querei curar 7 E agora eu tenho Eu to na colchina de gato Com rato molhado Delice Delice Eu Zang, eu ando pra frente pra tentar acertar esse cara aqui Quando eu to andando eu começo a ver aquele ímpeto de gargalhada de dentro Alguma coisa parecida com isso Eu tento colocar a mão na boca assim E tipo, não entendendo direito o que que ta acontecendo comigo E eu tento bater nesse cara Beleza Vai lá É só uma fase Ok 11 de dano Você acerta ali mais um cutuco Aproveitando que você tá banqueado Acerta o ponto cego da guarda dele ali Na lateral do corpo Perfura e puxa a sua alabarda Fazendo escorrer o melado do ratinho molhado Aí quando ele puxa Eu uso as duas mãos pra bater né Eu tentei segurar com a mão esquerda assim Tipo, pra não dar risada Quando ele puxa assim O cartouro aqui lhe dá mais uma risada Tipo Alguma coisa parecida com isso Cara, valeu Agora comecei o escape Essa doença é muito boa Vai tomar no cu Agora os monstrius Vamos lá Na última chance de Fazer alguma coisa A praga tempestuosa levanta a espada e Corre, corre, fugir, fugir E ele começa a escudar e desigui de pra trás Como assim a praga tempestuosa É cara E o profeta que ele vai tentar soltar Então a luta contra a luta de novo Agora meteu MMA hein Agora vai Agora vai Agora vai Aqui é o John Cena Agordando na além saber que é com ele Ah tá Cadê? Faz um luta aí Nichols Falou teste quando não precisa rolar o teste Nichols quando precisa rolar o teste Caralto Ok A trocação Ok cara Ele tenta se soltar ali Ele quase solta Mas você dá uma apertada de novo ali E continua segurando o profeta Nos seus braços Ok Romântico E agora é você E aí? Eu vou Eu não consigo me mover com ele né Dependendo no chão Normalmente não cara Se tiver agarrado em pé dá Mas no chão é impossível Então Eu falei assim Eu queria mobilizar Ele é pequeno Eu queria dar um ótimo abraço nele Mobilizar os braços Ou seja Eu meio que tô em pé Você pode se movimentar Não O quesito refém aí Mas Talvez tá na plataforma né Então Eu quero vir pra ponta da plataforma aqui Pelo menos Você já tá na ponta Não aqui no caso Ah posso sair? Tá então eu vou vir pra cá com ele Posso? Pode É isso Ficou muito mexo então de qualquer forma É o profeta Eu prefiro morrer Tá Mas deve se explode Girei Continuar limpando em volta de... Não tem mais nada em volta de você Já limpou tudo Já limpei Literalmente quem pôde jogou água Eu grito aqui ó O mago tá imobilizado Ataca ele Me solta 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 Criatura Tá patética E agora o mago tá Agora o teste do mago Que agora ele entrou na área de... Ah é verdade Não precisa pô Lógico Qualquer penalidade do mago mesmo Tá ele tá um fiscado também Essa não ajuda muito pra ele né É porque é só teste de ataque Ataca, exatamente Dá pra pular e atacar? Hummm... Dá Fazer igual com o Maikrex Fazer igual com o Maikrex Que é um crit Vai ser engraçado Vai lá Gastem todos os os crit Agora pro cartório ficar sem nada Não obrigado Eu vim em cima Mas faz a probacia Ah, o Crobacete também Ah, o Crobacete Beleza, suficiente Você pula e dá um corte no bichinho Que está ali preso nas mãos do... Do Nallen Dando 17 de dano Mas ele ainda tá ali tentando resistir velho Fim forte Ok E agora é o Boris Eu vou recarregar e andar Continuar andando aqui pra frente Vai liberar mais visão aqui, vai? Vai liberar mais visão aqui, vai? Eu vou revelar aqui, peraí Ah, tá Ah, tá Tá de grande Ah, rapaz Ok Ok Então agora é o... Cartório É... Lá em cima isso daqui eu posso passar por baixo, né? Pode Porque ele tá em cima no caso Sim Tá na beira pontinha aqui Opa Cara, eu não chego até lá, Zang Cara, eu não chego até lá, Zang Eu vou... Vou ter que usar mais um atletismo Vou ter que usar mais um atletismo Vou ter que usar mais um atletismo Aqui Quando eu não revelo mais nada aqui É porque é parede Sim, sim Não, beleza Eu quero vir até aqui assim Tá Tá Então agora É um monstinho Bom Se o senhor vai tentar fugir de novo Mais uma luta Mais uma luta Ai, é foda senhor, cadê o jiu-jitsu? Jiu-jitsu Deixa essa ficha aqui Ele buildou diferentes, Zang Nalae mais uma vez não fez nada Só falta o rato Olha, eu vou soltar Porque o Nalae não sabe o que é com ele Eu vou embora Ah, caralho, desculpa Eu tô... Cara... Não fala nada Eu vou embora, velho Tá Calma aí Pronto, obrigado Pode continuar preso Esse daqui Ele vai tentar passar a corrente Por você, Cartonic Aham E eu vou tentar acertar ele Você pode acertar tudo o Piqueiro primeiro Quanto a gente quando ele fugir Vamos morrer Aham Eu vou tentar com o Piqueiro antes Piqueiro e assustador Ah, tomado Cartour aqui Ora, ora, ora E quem sabe Quem sabe o Salvador Cartour aqui Cara, nossa, calma aí Eu tenho que pensar com muita calma Como eu quero descrever esse aparelho Leandro, Leandro Leandro, calma Calma, calmou Você não pode dar sortudo nele Sortudo é só pra outro Achei que eu poderia só... Ninguém saiu só agora Ai ai Como eu vou descrever isso agora? Cartour aqui Vamo lá A vingança A praia defestuada Pra fugir Ela meio que começa a correr De uma forma meio quadrúpede Ela põe as patas pra frente E começa... E pulando, né Quando você foi bater Para pegá-la Você bateu de uma forma ali Um susto tentando pegá-la na corrida Você acabou prendendo a sua lança Dentro do trilho aqui E ela tá meio presa agora Vai tomar vontade de Leandro E ele consegue passar correndo aqui Sem tomar seu segundo ataque de oportunidade Tá E agora E agora É o Nallen Cara, eu vou... O pessoal tá atacando, né? Ahn... Sim Não queria bater Eu vou... Eu vou guardar a minha ação então Vou atrasar a minha ação Pra depois do... Deles aí Do... Do... Do bichinho que eu tô segurando Tá Kirei, e você? Ataca Mande Beleza Dá 10 de dano aí O bichinho tá começando a ficar bem machucado aí Quase lá Indo lá pra cá Com seu corte E agora é o Boris Tomizinho, Júlia Júlia, pelo menos rápido Enderfield Hum Eu não quero... Eu só paro e falo Calma aí Será que a gente pode pegar alguma informação dele? Não Mate o... Ok Eu vou querer fazer... Só pular aqui pra cima O rato... O rato... O rato falou alguma coisa quando eu falei isso? Ou, Leandro? Ah... O que que você falou pra ele? Eu perguntei pro pessoal Eu falei Será que a gente consegue pegar alguma informação dele? Não Você consegue... Você consegue subir, Boris? Cara, quando você fala de informação O rato fala assim Não vai tirar nada de mim Nada, nada, nada Nada Ok Eu só vou ignorar a briga que tá acontecendo aqui E vou vir pra cá Pra ver o que eu vi correndo Pra trás Consigo enxergar o que tava... Se vocês continuarem atrapalhando nossa operação Vocês vão desejar estarem mortos Quando virarem nossos cobaias O que você tá fazendo aqui? Você já vai saber Eu... Faz uma risada aqui Os dois E aí E aí Eu consigo enxergar Eu consigo enxergar isso daqui? Sim Não, pera Então eu vou dar um tiro no... Não, consegue não Paredola Atenção, você está no paredão Então eu consigo andar Eu andei daqui Leandro, a cor daqui é muito difícil Tá bom? Como que você consegue confundir a cor cinza com o marrom? Mas tá difícil, ó Dependendo do ângulo Cara, que ângulo, velho Tá bom Mano, é totalmente diferente Eu tô olhando a visão de vocês aqui Cara, ele deve estar olhando tipo de lado Eu não sei como é que ele tá olhando, velho Aqui assim, ó Vou dar um prende Eu tô tentando aqui ainda Não, você... Você tá se esforçando pra ser buka Eu vou... Então já que eu não tenho visão daqui Eu vou andar até aqui Tá Vou usar os últimos... Vim até aqui, vi que não tinha visão e continuo andando pra cá Sem parar Só olhei e vi que não tinha visão Beleza, cartouro aqui Então conseguimos disparar ainda? Você tava onde? É... Tava aqui Nesse quadrado Um, dois, três, quatro Parei aqui Vi que não tinha linha de tiro Andei mais dois pra cá Tá, você consegue tirar então Pera aí, cartouro aí Eu vou dar um tiro nesse daqui Vai lá Beleza, você dá um tirambaço ali Explode as armaduras das costas da parede vestuosa Abre um buraco ali E o buraco na frente aumenta e sai sempre maior E ela cai morta no chão Um buraco Boa E a flecha passa na parede Uhum Então eu tento tirar daqui a minha lança É, você já perdeu o turno basicamente nisso aí mesmo Perde o turno ali Arrancando a lança que ficou presa no trilho Eu só não consigo entender porque a situação da minha lança estar presa ser tão divertida Mas você acha muito engraçado mesmo assim Mas você acha muito engraçado mesmo assim Porque o Leon tava Mano, o Leon tava com muita Muita na seca de erro crítico Ahn, Nalan, e você? Você adiou... Na verdade o primeiro é o bicho que você adiou pra depois dele Não, é Eu fui pra depois do bicho Eu vou tentar me soltar de novo Hora do FC Tá, você agora então Droga Cara, eu vou... Eu quando tô com o bicho imobilizado eu posso fazer alguma coisa? Tipo, mata leão Se você tiver um ataque como o mordido do cartão ali pra ele Meu barrigado era o... Eu ia ter que passar pra... Passar outro teste e o bicho tem que ter que ficar paralisado Mas depois ele tá... Eu não lembro disso É muita velha Eita É... Dá uma cabeçada Como é que é Vou dar cabeçada segurando alguém, mas é difícil velho Não dá Alavanca pra frente Cabeçada você tem que ter espaço pra... Girar o corpo e bum Não é só fazer tum É só fazer tum pra frente Não, aí não tem impacto E ainda puxar a cabeça no... Aí ainda puxar a cabeça do cara da frente direção Cabeçada você pega, gira o corpo e... Tuff Mas parece que não é um tronco Então os inimigos efetivos Tá, mas ele não é um tronco Esse modelo dele não ajuda O cara vira lolzer 100% e dá nisso Foda Mas é a minha forma com a armadura só Situações Movimentação Eu não sei onde que fala sobre isso Alguém saluta Cara, o que que você quer fazer? Vamos lá A gente dá uma adaptada Eu queria tentar tipo... Tipo... Já que tá imobilizando há um bom tempo Eu queria tipo dar um mataleão nele E tentar nocautear, tá ligado? Pra ele ficar desmaiado aqui E ele não precisa ficar segurando ele Cara, como você tá segurando há bastante tempo Eu já imagino que você esteja fazendo isso E como ele tem aqui no caso... Deixa eu ver É Ele meio que já tá desmaiado pela construção Ah é? Desmaiou nesse turno Então beleza Tá... É... Então todo mundo morto? Todo mundo bem aí? Não, ele tá vivendo Só desmaiou Ataque de misericórdia Alguém tem... Então... É que eu acho... É... Informação vai ser bem difícil Acho que desnecessário, né? Ataque de misericórdia, vai? Ataque de misericórdia Alguém rola... Pelo amor de deus E rola um D4 Eu acho Ataque de misericórdia Ataque de misericórdia Ataque de misericórdia Eu critei É, mas foi golpe de misericórdia Não conto Foda Mas você quer deixar mais... Beleza Tembote da bullete E por ser meia-noite e 25 Eu vou parar por aqui É combate de demora Não tem jeito, cara Mais, já E é isso Então semana que vem A gente continua aí Já deu pra vocês divertirem bastante Com muitos Já tenho um bestiarem bem grande De Skrillings pra vocês E o Cart CATAae que tá louco agora Vai ter que interpretar risada Até semana que vem Na sessão Até ser curado, tá? Então, tchau Valeu. Tchau.